Boa noite a todos, vamos começar mais um episódio de Jeito 20, estamos no 20º episódio de Jeito 20, 20 episódios já, é muita coisa, não esperava que fosse tão longe assim. Bem, e como já é de prática aqui no nosso canal, né... Obrigado pela parte que nos toca. Caio assumindo que queria cortar a campanha no meio, olha assim. E o moleque é feio que a gente está no rabinho. Se você for pra gente tá bem, tem 50 finais de semana no ano, nós começamos a jogar gente lá pro fevereiro mais ou menos, então é quase, quase assim, um jogo a cada 15 dias, é muita coisa. Bem, como já é de prática aqui no nosso canal, né, em Jeito 20, nós temos dois convidados especiais que vão jogar com a gente, eles precisam da caravana. Nesse jogo, a gente vai ter o Lucas, que tá jogando com o Sandro, pode se apresentar aí, Lucas. Olá, galera, tudo bem? É só isso mesmo, já falei meu nome? Você já falou meu nome, então não tem o que falar. E nós temos a Aline, que vai jogar com a Spirin. E aí, galera, hello! Espero que vocês gostem do jogo de hoje. Rain! Rain! Vai ser divertido. Bem, então vamos fazer uma breve recoplação dos anteriores. A caravana do Sandro, ela está cruzando um continente conhecido como a Coroa do Mundo, que é basicamente o Polo Norte de Golarion, que é o mundo onde você passa a campanha. Então ela tá aqui, né, nesse ponto aqui da cruzada. Tá vendo que tem um pequeno carrinho de caravana quase invisível aqui nessa estrada alaranjada? Essa aqui é a caravana. Se você dá um zoom out aí, você vai ver todo o continente. Essa é a viagem que vocês estão fazendo, basicamente. Estão usando a caravana inteira. Deve demorar um pouco. Só mais uns 20 jogos, entendeu? Vai ser tipo o Goku batalhando como pra matar o Frieza. Na verdade, começou o caminho a uns dois jogos atrás, basicamente. Tinha coisas anteriores a isso lá. É que se você for pegar o The Big Picture, na verdade, a viagem é mais longa do que isso, na verdade. Peraí, tem 20 jogos e só andou até isso. Só isso até agora. Não, não. Bem-vindo à caravana do Sandro. Não, é porque a gente sai de quest. A aventura, né? Esse aqui é uma pamundi. Esse aqui é uma pamundi de golario, basicamente. A aventura começou mais ou menos por aqui, ó. Esse pontinho aqui onde eu cliquei no mapa, tá vendo? Esse pontinho azul. Então, vocês andaram tudo isso já e chegaram aqui na Coroa do Mundo, basicamente. Os últimos dois jogos foram na Coroa do Mundo. Então, foi... E, claro, teve um monte de série fechinha do caminho, né? Vocês não ficaram simplesmente andando de caravana. Roubaram gente, gente desmaiou e por aí vai. Bem, e desde que vocês chegaram aqui na Coroa do Mundo, eles começaram a enfrentar alguns desafios que vocês talvez não estivessem acostumados a isso. Primeiro é o frio extremo, né? Aqui é o Polo Norte de Golarion. Então, está muito frio. Basicamente, tipo, está todo mundo agasalhado. Os cavalos são agasalhados. Eles estão usando magia para a gente ter tudo frio, porque é muito frio aqui. E, como vocês estão no inverno, né? Vocês estão... Aí vocês estão no outono, na verdade. Deixa eu pegar aqui a... Call to Day. O sopão continua quente? Maria das vezes. A maioria das vezes. Tem dia que nem a sopa esquenta. Bem, como vocês estão na... Tipo hoje. Tipo hoje. Hoje está sendo um dia frio. Hoje está sendo a frente feia aí. Como vocês estão no outono e vocês estão no topo do mundo, vocês passam por um fenômeno que é o crepúsculo polar. O sol nunca chega a ser cor, de verdade. Ele sai um pouquinho no horizonte. Ele nunca chega a subir. Ele sai um pouquinho, timidamente. Dá algumas horas, ele volta para baixo e vocês voltam para a escuridão. Mas vocês estão em noite quase completa aí. E vocês estão no outono. Quando chegar no inverno, cara, não é o sol mais. Vão ficar, sei lá, meses sem ver o sol. Basicamente. O sol vai desaparecer completamente de vista e só volta na primavera. Então, eles vão ficar nessa situação aí. A gente tem visão, a gente consegue enxergar. Ah, vocês têm luz, né? Vocês são bastante... Bastante prontos da... Basicamente, a gente é um bando de algo móvel. Já que a gente carrega a luz e não vê os inimigos. Exatamente. É preparar a flecha e morrer. Pronto. Exatamente. E, bem, nos últimos jogos, vocês começaram a enfrentar uma porrada de inimigos diferentes que existiam nessa região aqui. Entre eles, vocês enfrentaram o Papai Noel, o famoso Papai Noel. Deixa eu ver se eu acho ele é quem. Eu escondi ele. Eu acho que eu guardei o Papai Noel. Mas ele era um gigante. Ah, achei, achei. Esse gigante aqui. Ele era um gigante... Um frost giant, um gigante de gelo muito velho. Esse Papai Noel era da Pepsi. Esse é o Papai Noel ou é um gigante? Ele é um gigante, mas o pessoal chama ele de Papai Noel, porque ele é o Papai Noel. Esse é o Papai Noel que vocês mataram? Esse é o Papai Noel que a gente matou. A gente não é à toa, mas ele tá vivo. A gente só pediu delicadamente pra ele não se meter com a gente. Com os punhos. Não, a gente definitivamente não usou os punhos. A magia e as espadas e os escudos. Eu não sei o que você é. Ele é igual a mim. Você matou um urso. Foi um urso. Foi um urso. Você deu um short yuki num urso? Pois é. Essa é a caravana mais ineficiente desse lado aqui do Polo Norte. Oh, sweet caravan mercy. E bem, depois de matar Papai Noel, vocês enfrentaram uma horda de Frostfalling Esqueletos cobertos de gelo, tirados diretamente de The Walking Dead praticamente. E atacaram a caravana e vocês enfrentaram eles e derrotaram eles a muitas bolas de fogo da... Eu acho que foi o contrário. Como que é? Porque eles vieram primeiro. Não, eles vieram depois do Papai Noel, eu lembro. Foi a última coisa do encontro. Foi a última coisa da sessão. E, quando a gente tá no caminho da caravana, né? Vocês foram atacados também por alguns ursos gigantes, alguns lary bears, que vocês pescavam no gelo. Vocês estavam lá, basicamente, abrindo um buraco no gelo pra pescar, pra conseguir suprimento da caravana. E vocês estavam, basicamente, numa área de hunting grounds dos ursos. Aí vocês enfrentaram os ursos e... E o ursos tomou um shoryuki. Tomou um shoryuki. Ele tava cego, então tudo bem. Ele não viu, cara. Ele não viu. Cegar as pessoas é o modo operantes aqui do pessoal. Eles sempre cegam as pessoas antes. Ah, é o que os olhos do veram e o coração não sente, né? Pobre Volibear. E, por último, vocês entraram numa região do mundo que é um pouco mais povoada. Tem mais cabanas, mais vilazinhas esquimós aqui nessa região. E, entre as vilas que vocês encontravam, vocês conseguiram conversar com alguns esquimós, pegaram alguns suprimentos e tal. Vocês encontraram uma caverna, uma cabana abandonada no meio da estada. Vocês foram ver o que tinha lá. E tinha isso aqui. Uma... É uma bruxa fantasma. É uma bruxa, né? Que ela foi queimada viva. E ela voltou da morte como um fantasma de fogo. E vocês enfrentaram ele, né? E foi uma luta complicada. E vocês conseguiram derrotá-la depois do final. E o jogo acabou. Exatamente aí. A gente chegou a pegar o loot dela, acho que sim, né? Ou não, não lembro. É o brilho no escuro. É verdade, o brilho é no escuro. É verdade. É a amaldiçoada. Ah, a gente tem que apagar eles. Tem um fogo... A Zandaluri, a amaldiçoada pela bruxa, ela tá eternamente pegando fogo verde nela. Tá brilhando fogo verde nela. Meu Deus. Olha pelo lado bom. Já tinha o Papai Noel, agora a gente tem a árvore de Natal. Nossa, e eu tenho certeza que os Diary Bears e os Frost Zombies vão ficar muito felizes em ver a gente como esse farol verde no meio da neve também. Pois é, imagina agora como é que eu vou caçar alguma coisa. Não vai, só isso. A gente tem um bando de algo modo mais que os outros. Isso é uma curse, né? Isso é uma curse, a gente consegue tirar ela. Isso é uma curse. Eu vou chegar lá, coia! Beleza. Tem que esperar o próximo dia. Olha, eu... Eu posso... Ah, então eu posso conjurar no próximo dia, se precisar. Também tem remove curse? Tem. Do fall é melhor, eu acho que você consegue mais tocar seu level. Mas tipo, você consegue passar maior. Por conta disso. Porque pra variar, o Estefano salva o piloto quando precisa. Eu preparo alguns. Uma longa história, cara. Todos os RPGs que a gente faz, que tem um piloto e o Estefano médico, o piloto morre. Oh, meu Deus. Uma longa história. Normalmente quando ele tá tentando curar. Atualmente quando eu faço piloto, eu sou piloto e o médico mesmo tempo, pra não morrer. Não, em minha defesa, quando você morrer, eu caio. Você foi vítima do karma. Foi você que tentou usar a minha superstição pra me vender um matinho dizendo que era um negócio da sorte. Eu me interessei, Gabriel, cara. Ok. Beleza. Eu vou voltar chorando pra coia. Então, vocês voltam pra caravana. Voltam os quatro personagens principais. Zandaluri vem de Yori e... E Spectro. Mas a Spirit que tá vindo junto e a Xarelou. E a Zandaluri. E vocês chegam na caravana. Aquele pessoal muito chamuscado, dá pra contar com as buchas, né? E a Zandaluri ainda queimando. Que é a pior parte. Eu também tô. Também, tá? Então tem Zandaluri e o Vened queimando. Que ótimo. Tá no melee com a mulher, lembra? É verdade, é verdade. Esse fogo em volta deles não dá dano, né? É só uma vulnerabilidade que eles têm temporária, não. Permanente. Eles ficam cignete por conta disso, porque eles ficam meio enjoados com o fogo em volta deles, sabe? Aquela fina zonzo e tal. E eles são vulneráveis a fogo. Dano de fogo causa mais dano neles, basicamente. Beleza. Ok. Corre com eles pra Koya. Que horas são, mais ou menos? A hora do pessoal dormir ou tá todo mundo acordado ainda? É meio dia, mais ou menos. Não é que faça a diferença, tá? É noite pra vocês, né? Eu já volto correndo, então... Koya! Koya! Ah! Ajuda aqui, se der! Se der! Se der! Eu saio da carruagem e falo... Bem-vindos de volta, caravana! Ué, por que vocês tão pegando fogo? O que que tá acontecendo? Estão dentro de Sandpoint, né, gente? É. Por alguma casa, eles estão dentro de Sandpoint. Olha só. E a Koya vem. Meus filhinhos, o que houve com vocês? Por que vocês tão pegando fogo? Vocês tão com febre? Ela vai entrar vocês assim? Não, não, não! Vem pegar! Vem pegar! Você é contagioso! Ah, a gente encontrou uma bruxa no caminho e... Não é uma bruxa? Ah, é. Parece que tem bastante. Essa tava meio morta. Ah. Já tinham matado ela antes, mas ela resolveu voltar e descontar a raiva da gente. No caso, nos dois. Eu dou uma explicada, mais ou menos, mágica, ou o que aconteceu. Vocês tão maldiçoados por uma bruxa! Isso é muito ruim, muito ruim! Bruxas são horríveis em maldições! Mas... Eu acho que são muito boas em maldições. Spectro, mais uma dessas e eu vou te dar um abraço. Deixa que eu abraço ele. Meu touch-atac é melhor. Meu Deus! Mas... Ah, Koya, será que não tem nada que a gente possa fazer? Eu posso rezar para que Desna nos ajude a tirar essa maldição deles. Mas eu preciso, antes disso, orar para a Desna. Quer me acompanhar, Steve? Ah, sim! Bem, vou então até o meu carro consultar as minhas cartas e ver se Desna não pode intervir. Então... Se ela não puder, me avisa. Ah, Koya, senpai não disse em mim... Oh, pera! Isso, joga na cara mesmo. Valeu! Isso é... Eu só queria dizer que isso é em C. Tá? Tá rolando aí... Tem errado. Então vocês... Então eu chego... Pode falar, Sandro. Eu chego perto aqui do Iori. Eu me afasto. Dou uma sussurrada. Eu chego perto de novo. Eu me afasto de novo. E ele não me afasta. Droga. Eu chego por trás dele. O que que você quer? Eu não vou destacar mesmo seu mágico. Não fiz nada dessa vez. Como... Como que vocês mataram uma bruxa morta? Ah, isso! Pera! Ah, então... Ela já estava morta. Aí só... Como vocês mataram uma bruxa morta? Ah, como? Ah, eu disse sempre... É. Espada, espada. Ah, tiro, tiro. Tiro, magia. Não sinceramente nessa ordem. Mas ela era chata. Tipo, ela tinha uns... Uns Willow Isps e eles ficam atacando gente. Mas, tipo... E... Ah, habilidade dela de... Sabe esse foguinho que o pessoal está tomando? Não toque a bola de fogo neles agora. É, eles tomam mais dano com fogo, coisa assim. Ah, eu não sei como eu toque a bola de fogo neles. Ah, eu imaginei. Isso é pra você mesmo, Iori. Não toque a bola de fogo neles. Espada, você não tá aqui. Eu sou a sua consciência. Ah, então... Do jeito que você gosta de me desenhar, tem um mini espectro aí no seu... Droga. Mini espectrosauro aí no seu... Ah, é, então basicamente é isso. A gente apareceu por lá, ela veio, atacou a gente, a gente teve que se defender e a gente botou ela pra descansar de vez. Então vocês mataram uma bruxa morta com espada? Ah, foi a primeira vez que a gente matou uma bruxa morta, mas... Com espada acho que não é necessariamente a primeira vez. Posso ir agora? Bom, o que vocês podem fazer agora é descansarem, comerem um pouco. Eu sei que o Iori tá com fome. Ele sempre tá com fome. Por que você tá monzinho? Abre o olho, hein? Abre o olho. Tá bom. Bom, valeu, Sandro. Eu vou procurar comida. Bem, e Spivy? Então, você e a Koya ficaram aí no carro dela, né? Ela ficou concentrando com o Herod... Ela tem umas cartas de tarô, né? Que é o Herod deck. Ela ficou em cima da mesa e ficou concentrando. Pesando pra desna, assim. Aquela sensação de paz, de calmaria. E passa uns 10 minutos de meditação e de reza aí pra desna. Aí a Koya abre os olhos. Eu acho que desna atendeu os meus pedidos. Vamos ver se funciona mesmo. É? O que desna disse? Desna me concedeu o poder de remover maldições. Vamos ver se realmente... Se realmente funciona. Ah, sim! Tomara que funcione. Ela vem até aqui em vocês. Quem quer ser o primeiro? Eu ia empurrar as Andaluz. Eu vou. Eu vou primeiro. Beleza. Então a Koya começa a pronunciar umas palavras em variziano. Tocar uma musiquinha cigana em volta dela. Ela dá mais uma dancinha, assim. E joga em você uma magia de Mood Curses. Eu tenho que fazer um... Quer essa legal check, né? Contra o DC da audição. Alguém arrola um D20 aí na stream pra mim? Só dar o comando... Interrogação, um D20. Eu tenho um Antrax. Não. O Antrax vai tirar um, cara. Diz que ele pede alto, tira alto. Pede baixo, tira... Aí é um D20 mais oito e soma com o... 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 Concelerro que é oito e ele se passa. Game vai rolar? Game vai rolar? Eles são atrasados, é complicado isso. É interrogação. Não é... Interrogação, né? Isso aí. O Antrax rolou. Colou um seis. Puta merda, hein? Nossa. Não falha. Ok. O Antrax tá fazendo justão o nome. Ele vai matar a gente. Vai. Então a Dessna reza, dança assim. Juntos pra Deus. Ela joga em você e assim... Sai! Sai desse cosmo que eu não te perdi. Porque eu te balançando assim. Mas não sai, cara. Não sai. A maldição da bruxa é muito forte. Você vai ficar pensando... Hum, essa maldição realmente é muito terrível. Posso entrar de novo amanhã, mas eu não sei se conseguirei removê-la. Eu volto com um pedaço de pó na boca. O que aconteceu? O que a Koya tá gritando? Nada. O problema é esse. Não aconteceu nada. A Koya tava tentando remover a maldição, mas aparentemente não deu certo. Aparentemente, as in... Você pode ver que ainda tem fogo verde brilhando. Eu dou um oi pra ele. Oi. Oi? É, o Exuca veneno hoje. Eu vou fazendo... É... Shadow Puppets. Ah, a gente pode tentar de novo amanhã. É bom, eu tenho que esperar chegar o dia seguinte. Bem, então... Espero que vocês conseguam dormir. Eles tão brilhando, não com pesadelo. É, mas provavelmente vai ser da hora a vida dormir perto deles. Qualquer de um carrinho afastado, né? Não sei, a gente pode rearranjar as pessoas e daí dormimos eu e ele num carro separado. Daí a gente fica brilhando. Vocês fazem uma discoteca naquele carro, né? Pois é. É o jeito. Bem, então... Vocês fazem... Rearranjam os turnos. Eu achei que eu não quero ficar tudo de vocês. Na lua, vocês acharam muita atenção. Vai atrapalhar a caçada das pessoas. Ou ranger, sorrateiro, brilhando. Pra pegar o... As criaturas aí, os elk aí. Não vai dar muito certo. É assim, né? É só a gente pegar fogo que a gente fica inútil pra parte. Olha! É... É... Eu vou me retirar... Eu vou me retirar pra um vagão longe da caravana. Um vagão que foi quase comido. Eu expulso a cozinheira que foi quase comida junto e fico lá dentro. Bom, talvez vocês queiram ficar dentro da cabana, assim. Tipo, talvez vocês fiquem protegidos da questão da iluminação não passar lá pra fora. E vocês podem proteger os cavalos. Mas os cavalos vão dormir? Ah, eu não sei. Caio, você simplesmente botar um cobertor em volta. Olha, o fogo não queima. Mas, tipo... Mas ele atravessa o cobertor, sabe? Ah, legal. É, então a caixa não ia dar certo. Então, basicamente, foi mais. Eu sento no meio da neve e começo a meditar. Bem... Então, a caravana com as duas pessoas pegando fogo aí... Parte onde eles estavam indo. Então, vocês voltam a caminhar. Então, ó. Vocês estavam aqui, basicamente. Atravessando o Raza Analiate. Que é esse reino de esquimós. Que vinha nesse delta, desse grande rio aí. E vocês continuam o caminho de vocês. Bem, a caravana tá andando 30 milhas, né? Esteve por dia. Uma caravana andando as suas incríveis 30 milhas. Ué, nem mexeu. Não, cara, mexeu agora. Anda 30 milhas. Uau! E vou pedir para o Iori rolar o encontro aleatório. A gente não vai chegar aí nunca. Vamos lá. Pelo menos agora a gente brilha. Acho que dessa vez não foi nada. Beleza. Foi um dia tranquilo. Não teve nada demais nesse dia. Caiu. É... Esse dia já dava para fazer... Ah, então. Dá para tentar remover a curse? Dá, dá sim. Só vou... Tentar fazer isso, então. Tem que rolar antes. Não, eu vou remover curse também. Pode tentar o remover curse, se é quem tem. Vamo lá. Quem vai tentar primeiro... Quem tem vai tentar, você vai tentar a Iori. Ah, vou. Já preparei os mais dias. Deixa eu gastar. Tem três remover curses aqui. Se um falhar, ainda tem dois. Ah, eu vou preparar três também. É... Caster level check, contra caster level check, alguma coisa assim? Caster level check contra DC da Maldição, que é meio altinho. Estou aumentando em dois o caster level, então vai ser só rolar G1 mais dois. 29. Rapaz! Rola que eu tenho esse dado, aí rola uns... 11 e 9. Foi na Mariana primeiro que eu tenho menos medo das Andalúria. Mas eu tava te ensinando a fazer shoryuken, cara. Ah, mas você briga comigo às vezes. As Andalúria não. Eu... Eu incito um armário só. Então, o Iori, tipo, observando o fogo, observando o fogo. Começa a pronunciar umas palavras em aquan, porque ele acha que como é fogo aquan, ele resolveu o problema, sabe? É uma lógica muito boa. As palavras engarcam, assim, e jogam em você uma torrente de água fantasmagórica, assim, e o seu fogo verde apaga. Dá um olho pra mim, eu não tô mais brilhando, obrigado, Iori. Eu abraço ele, levanto e rodo, você é um grande mago. Ei, eu vou cair. Eu sou um grande mago. Eu disse, eu sabia. Parabéns, Iori. Valeu, Speed. E aí eu vou... Com menos medo agora pro Vaynerd. Doce muito pra não errar. Eu vou aumentar a quantidade de level de novo. Beleza? 27. Passou também. Caramba. Não tem mais ninguém com cursa aí não, não tem mais um. Eu ia ter pedido pra alguém abraçar alguém antes, daí passava. Tem isso. Bem, então vocês não estão mais pegando fogo verde, eles não estão mais signos. Podem desmarcar signos da ficha de vocês, se tiver marcado. Eu vou tomar um ótimo café da manhã, eu não sei quando é que vai ser a próxima bruxa morta me... Me fechou signos, então. A gente tem que aproveitar enquanto tá bem com o estômago. Eu vou voltar a fazer scrolls, Kai. Beleza. E rola mais um descente pra mim, Fael. Esse não é um encontro aleatório, é outra coisa. Isso. 72. Beleza. E... É um encontro de vila, né? É um encontro de vila. E a caravana andou tranquilamente nesse dia sem nenhum problema. Basicamente, vocês passaram direto por aí, sem se portar com qualquer coisa. O Yori liberou as pessoas da maldição. E a caravana não encontrou nenhum problema. Nenhum problema. E passa-se mais um dia. A caravana volta nas seus 30 feats. Seus incríveis 30 feats. Cola aí, por favor, o contrariatório, Fael. Agora a chance de ter bastante alta. Ah, eu sou bom. Nooooooooooo! Não teve, caralho! Ah, esse povo que fica gastando sorte no dado com essas coisas. Pra mim, 99 é crítico. Olha! É. Esse é a primeira vez que ele consegue fazer isso. Então... Tipo, estatisticamente falando, você tava mais que na hora. É verdade. Eu tô melhorando, eu tô melhorando. Eu acho que a gente devia encontrar uns itens no chão, um lugar bom de pesca, alguma coisa assim. Porque deu um crítico aí, né? Deu um 99 em 6. De 0 a 99? Olha só, gente. Vocês acabaram de entrar em primeiro de cortô, né? Vocês estão oficialmente no inverno agora. Eita, pô! É menos frio que o outro dia? Porque o outro dia era uma frente fria. Hoje não tava frente fria. Eu tava só um filme normal. Ah, tá. E role aí pra mim, de novo, Fael, a porcentagem de contravila. Não. Caralho, você não deu nada. Só tá tendo coisa dobrada, cara. É verdade, hein? O próximo vai ser o 77. Eu tô sentindo. O próximo é um Paras of the Warp. Beleza. E a caravana segue por dois dias sem incidentes. É um recorde na caravana, você pega naquela plaquinha, sabe? Por um dia sem incidentes. Estamos há dois dias sem enfrentar uma bruxa. Você coloca lá. Nosso recorde é dois dias. E a caravana vai se aproximando no seu terceiro dia de viagem. Fael, rola o último contratório de cruzar o rio. Agora foi. Ah, agora, agora teve. Beleza. Então, a caravana passou dois dias e ela parou, né? Acampou no final do segundo dia, né? Quando as pessoas estão cansadas, porque não tem aquela coisa de noite e dia, mas quando as pessoas estão cansadas, eles param pra descansar. E a caravana parou pra descansar, pra se preparar pro próximo dia de viagem. Mas, enquanto estavam parados lá, acampados, né? Se preparando pra levantar o acampamento e continuar o próximo dia, que vai ser um dia difícil, porque você vai ter uma... Uma milhão de rio atravessar, né? Depois de passar longas horas viajando sobre o céu estrelado do Crepúsculo Polar, a caravana resolveu montar acampamento ao lado de uma colina para se proteger do penetrante vento polar. Depois de jantarem e alimentarem os animais, Boa parte dos membros da caravana adentrou os vagões para se proteger do frio e descansar para seguir viagem no próximo dia. Spectro, rola um security pra mim. Security? Security, roll. Eu? Ok. Vamos sentar o outro cavalo. Então, vocês estavam aí, Dormindo, tranquilos, De boa, dois dias sem nenhum incidente, né? Tá tudo tranquilo nessa caravana, Tudo bom, tudo bem. Quando, de repente, vocês ouvem gritos de pessoas, sabe? Pessoas dizendo, Socorro! Socorro! Cavalo! Vocês ouvem umas vozes bestiais. E se é de noite, a gente tá dormindo ou... Você só não pegou de surpresa. A caravana já pegou de surpresa. Tá, eu tô dormindo. Tá aqui. A gente, isso, tipo, a gente tava parado da noite? Tava parado da noite. Tinha mais quatro, eu sei. Mas se você quiser mais quatro, ele não vai resolver muita coisa. Já passou uma semana? Não, não passou. Vocês usaram, alguns dias atrás, Pra consertar a caravana. Eu tô acertando uns três dias. E, beleza. Enquanto vocês estavam aí, né? Basicamente, Dormindo, felizes, E assim, pra papo, nada. Gritos, Em todos os lados da caravana. E vocês veem algumas criaturas Se aproximando de vocês. Criaturas meio que, tipo, Elas, aparentemente, elas foram muito bem Stealth, sabe? Elas se encenderam na minha vida, Em todas as colinas dos carros. E foram chegando perto, De maneira que vocês só conseguiram perceber elas Quando elas já estavam em cima da caravana, Atacando vocês. F***. E, cadê? Cadê o áudio? Aqui. E vocês ouvem? Vocês veem, na verdade? Caralho. Umas 30, mais ou menos. Eita. Atacando a caravana. Oh, caralho. Ah, eu achei que era o Homem das Neves, Escutindo barulho. Vai ver um bicho gigantesco aqui, tipo. E, tipo, Eles já estão... Eu acho que tá falando o som dos bichos, tá? Sim, o som dos bichos eu deixei passar aí mesmo. Eles estão em cima da caravana, Atacando as pessoas já, cara. Isso é um período de surpresa. A caravana, ela está fat-footed, Basicamente, nesse primeiro turno. Ela tem menos espaço. Em jogadas na CA e não ataca nesse primeiro turno. Então, vamos lá. Primeira coisa, Tá todo mundo com as armas em mãos ou... Tá todo mundo dormindo, cara. Eu tô rocando lá. Se quiser a você estar com as calças na mão, Espectra. Toma! Ai, que gratuito. Como você disse, Marianton, Agora vamos embora, Samir. Não sou pago pra ficar... Essa zoeira, não. Beleza. E começa o combate de caravana, Basicamente. O combate de caravana É uma série de especiais que tem aqui em Jardim, gente. Quem luta é a caravana, Não são os personagens. Eles ajudam no combate, sim, claro. Mas não é um combate 1 a 1, normal. É um combate de massa. Então, é 30 negros, 30 burber, Atacando a caravana inteira. Então, todos os soldados, Todas as cozinheiras, Todas as pessoas aqui lutam ao mesmo tempo. Desinterferem, sim, não se preocupem. Mas não é direto o combate. É uma coisa um pouco especial O que tem nessa aventura aqui. Então... Mecânica nova. É bem fácil, na verdade. Não tem muito segredo, não. Cadê? Eu tô me perdido nos negócios aqui. Coloquei coisas novas, Eu não tô achando... Aqui, achei. Ela já tá sem life, a caravana. Tá machucada já. Tá quebrada. Bem, os bugbears começam atacando, Porque a caravana tá pegando surpresa, né? Basicamente. Eles chegam aí E atacam as pessoas. Você vê, tipo, Eles dando essa... Essa morning star na cara de pessoas, Bateram nos cavalos. Sejam alguns deles entrando por trás dos carros, Tentando puxar na comida, Tentando levar coisas embora. E tá sendo uma grande confusão deles. Então, cara, Por incrível que pareça, A caravana não tá bem protegida ainda. Provavelmente por conta da... As pessoas estarem, digamos assim, Dentro dos carros, Eles não conseguiram machucar ninguém ainda. Muito... Pra valer. Então, apenas, tipo, Estão balançando os carros E cercando as pessoas. A caravana ainda está bem. Rola a iniciativa. Pode rolar todo mundo a iniciativa, hein? Eu acho que eu tô dormindo. Você acordou, Fal. Não se preocupe. Desculpa o barulho, você acordou. Então, eu tô fatigado, pelo menos. Não faz diferença Com a de caravana, Esse tipo de coisa. Beleza. Geral de pijama lutando, Segundo o chatuba de mesquita aí. E eu tava dormindo. Tudo bem. Essa rodada de surpresa Foi vocês acordando, provavelmente. Beleza. Todo mundo rolou? Ah, você não sabe rolar a iniciativa, né? Clica no token de vocês, Vai aparecer lá em cima Uma barrinha. Aí tem o primeiro botão É initiative, Só clicar nele. Tem que clicar no token antes. Aí, beleza. Beleza? Vamo lá. Primeiro, é vocês, Pivi. Iiii! Fala louca, vamo lá. Então, você vê aquele monstro De bugbear atacando. Pivi não dorme, cara. Eu tenho certeza. É verdade. Fisicamente incapaz De dormir. É que como ela é tipo Uma fada pequenininha e tal, Eu imagino que ela tá ligada Em 220 volts o tempo todo. Então, tipo, Imagina que o gato consegue É o único bicho Que consegue sair do estado De sono profundo Pra alerta total Em segundos. Então, deve ser ela. Já acordou na pilha. Na pilha. Você sai correndo Dentro do vagão da coia E vê aquele monte De bugbear atacando a caravana. Fuuuck. Tipo... Ai, não! Hum... Você pode tentar Reduzir o número De bugbear atacando eles. Pode tentar ajudar A proteger a caravana. Pode tentar ajudar A caravana A se coordenar Pra atacar os bugbears. Então, as duas coisas Você pode fazer basicamente. Ou você ataca eles E tipo, mata eles Reduz a quantidade de bugbears. Ou você ajuda a caravana A atacar ou defender. Basicamente, Ajuda pessoas aí. E... Eu conseguiria usar A sanctuary Em alguma área da caravana? Consegue, Consegue sim. Beleza. Então... Pode falar. Não, então A Spiv vai castar A sanctuary Pra proteger a caravana. Então, tinha uns bugbears Indo pra cima De umas cozinheiras Assim, Felozmente, Assim. Você chega lá, Começa a mexer as mãozinhas, Fazer umas rezas pra 10, E joga a magia sanctuary. Aí os bugbears Não conseguem atacar essa área. É uma de nível 1, né? Sanctuary, né? Então, a caravana Tem mais um de bônus E.C.A. Até acabar o santuário. Durante tempo, eu acho. Minutos, não é? Beleza. Então, tem mais um Até o final do combate, ó. Eu acho. Sandro. Bom, Eu acordo com o barulho Dos bugbears. Olhe pra fora. De nada. Desculpa interromper. A sanctuary Impõe um teste de will Contra qualquer atacante. Sim, sim. No bate de caravana Você usa uma magia Basicamente, Você dá o bônus da magia Pra caravana. Basicamente. Então, aqueles bugbears lá Não vão conseguir atacar. Porque você tá, tipo... Beleza. Que gira, basicamente. Sandro é um pouco Diferente do combate normal. Eles funcionam... É mais... É mais interpretativo Do que... De fato, as regras normais. Sandro? Eu saio correndo E como eles parecem ser muito resistentes Eu tento dar um corte na perna Ou em alguma junta Pra poder... Pra poder destabilizar eles Ou algum do tipo Dar um corte neles, basicamente. Então, clica no seu token Clica em ataques E deve ter a cintar raiz Clica nela Beleza Você acerta Dois bugbears Na sua fúria Sabe? Acerta No joelho de um Que a sua cintarra Que você pegou No ombro Assim E você conseguiu Inutilizar Dois bugbears Nessa brincadeira Então você reduziu O número deles em dois Espectrum É, mas é meio genérico Não é... É uma... É uma... É... Não é preciso os combates É um combate executativo Mas é um combate normal Sei que... Sua vez, Espectrum São basicamente muitos Eu vou jogar uma magia Eu vou jogar uma magia Chama Wandering Star Mods Basicamente como se eu jogasse Tipo umas... Estrelas Coloídas no adversário Deixar ele cego Se... Mesmo que ele Se ele não passar no save E ele tem que fazer esse teste Igual tipo O Peter Dursk Sabe? Fica passando Fazendo o teste de novo Pra ver se passa Só que se ele passar esse teste As stars pulam pro outro alvo Deixando ele cego Beleza Então tipo Passando pro adversário Deixando ele cego Beleza Qual é a duração Nessa magia? Acho que é rodadas Beleza Então você basicamente Conjura umas palavras em celestial E joga magia nos bugbears Qual é o nível da magia? É nível 4 Beleza Cara Está deixando Uma galera cega lá Muito cega Aquelas estrelas cegando Desculpa 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 Então eles estão Olhando as estrelas Totalmente sons Assim E sentindo nada O que está acontecendo Então isso dá um bonus Dá um bonus de mais 4 Na defesa da caravana Então as pessoas São basicamente Você tinha um monte de bugbear Indo pra cima De um carro Que tinha Os motoristas Eles estão desesperados Você chegou lá E jogou as estrelas neles E eles estão Paralizados Sem agir Então um total de mais 5 De bonus de defesa na caravana Iori Tá tipo Eu estou lá Dormindo De boa Aí de repente O pessoal começa a fazer barulho Aí eu viro pro lado Tento tapar o ouvido Aí começam a balançar A caravana Aí tipo Que diabos acontecendo né Eu já levanto Com aquela olheira Assim tipo Que porra E Sei lá Tipo Eu já Olho pra lá Tipo Tem uns bichos grandes Batendo na caravana Eu só dou um slide Pra cima do Da carro Da carroça E tipo Dão um berro Tipo Com eles Pare de lançar Essa porra E Tá com uma fireball Eu aumento Casta level Beleza Então Qual é o casta level No final? 10 É Casta level final não Tipo São 10 dados No caso São 10 dados Então Basicamente Você Aponta a mão Assim pro lugar Onde você vê uns bug Vai chegando E joga a bala de fogo E Explode De fogo Pelado Sabe Fizer uns pelinhos Queimando No ar Assim Aí eu percebo O que eu fiz Não pera Cheirinho de churrasco Cuidado de pegar Coisa Minha bomba De fogo Puff 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 Isso causou 10 danos Nos bugbear Basicamente Um monte de bugbear Não morreu nessa brincadeira Vem nerd Começa Começa Coordenar Esse povo Então Fala a pessoa pra trás Protejam os cavalos Tirem a comida do alcance deles Beleza Você tá ajudando na defesa? Tô ajudando na defesa Beleza É só rolar um ataque Com essa 10 aí E beleza Então Você tá comandando as pessoas aí Que não tão totalmente em panique Você tá tentando colocar ordem no local Sabe Então as pessoas agirem De acordo com a situação Então bonus de mais dois Um ataque Zandaluri Eu vou atacar A caravana já Fez o ataque Caravana não Caravana é sempre a última agir No combate Eu vou Atacar Beleza Manda bala E aí vem A Zandaluri lá Atirando Flechas Em cima de Os bugbears Tchuf 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 Se ela tá Viu em cima de um carro E tá atirando flechas Tchuf A cada flechada Caiu um bugbear Beleza Chegou a vez da caravana Sendo coordenados Pelo 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 Vaynerd As pessoas começam a Repelir os bugbears Então os soldados Pegam as espadas E vão Pra cima dos bugbears Você vê o Wolf Correndo pra frente Pra proteger a Upsaca Batendo em todo mundo Você vê a Koya Com uma camisola lona Bem de velha Dando na canela Dos bugbears Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pelo amor de Deus Koya é a melhor pessoa Você vê a Kilda Eu não quero ver isso Você vê a Kilda Ela é pior que os bugbears Ela entra em fúria Os bugbears estão com medo Dela Ela entra em fúria Da pra frente Começa a bater Assim Eu até recuo Falto alguém Amigo Começa a bater Nas pessoas Cantar e tudo mais E rola a parte da caravana Oi Pode rolar Eu não sei como é que pronuncia O nome do lobo Que taca fogo de gelo E eu não sei como é que fala Skycar Ele não ajuda não? Ajuda? Tá ligado também Todo mundo tá com uma pena Ele tá dentro da equipe da caravana Isso Basicamente Beleza Pode atacar aí Spectre Pode rolar o ataque da caravana Vamos lá Ataque da caravana Tem mais dois de bônus do Beynard Quase Acertou Ah não O Beynard não dá na defesa Eu errei Então cara O pessoal fez um belo e-sago No de Beynard Conseguiu repelir, matar eles E tal Não conseguiu não afastar eles Mas os bugbears ainda atacam Cara Basicamente Tem os bugbears chegando Em cima de vocês O pessoal avançou de um lado E afastou eles A Kelda O Sandro E tudo mais Enquanto isso Os outros estavam por perto E não conseguiam se aproximar Por quê? Numa área Podia passar a posição Torária da Espíria E na outra área Tinha as trilhinhas Do espectro parando eles Então eles não conseguiam se aproximar de vocês Eles não conseguiam Atacar a caravana Estão jogando bolas de fogo Sem nem perceber Que estão jogando bolas de fogo E... Vamos ver Ai eu adorei essa magia Eu vou lançar um padrão hipnótico Para os bugbears continuarem lá Tipo bobões e etc Beleza Essa magia é cheia de nível 3 Não é? 2 Nível 2 Então Você joga a luz Dos bugbears Assim E eles ficam olhando pra cima Sem entender nada Meio perdidos Meio confusos Não Ela não joga a luz Ela faz uma ilusão Aqueles negócios de frango rodando Ela vai assim pra perto do Iori E vocês apreciem o show Eu faço o save? Depende Iori Iori você gosta de frango? Esse é o Dalek É Até que gosto Sim Mas E os bugbears Estão lá salivando Sabe? Boca fogo Então mais 2 de bônus Pra caravana Por conta dessa magia Sandro Olha a única coisa Que eu posso fazer É atacar Porque eles não me focam Então eu não tenho como dar parry Só mais uma porrada nele Se você quiser Você pode ficar defendendo As pessoas que não são parry Você pode ficar aí Fazendo isso Se você quiser É uma coisa que você pode fazer Você pode ficar defendendo Você pode ficar aí atrás Defendendo as pessoas com seu parry Se você quiser Você gasta um penache pra isso E fica aí no seu parry Aí você dá um banho de defesa pra caravana Em vez de atacar Se você preferir Caramba Eu esqueci o outro ataque Que eu tinha Que eu tinha o direito De esperar o ataque E dar um outro negócio É, mas isso é mais Que um combate 1x1 Aqui no combate de O combate de caravana É mais interpretativo Não tem tanta Essas nuances Ok Então eu tento ajudar Quem tá atrás mesmo E protegendo Usando Um parry Beleza Então você basicamente Você se põe na frente Da caravana E você sempre vê que Um bugbear Indo pra frente Você pega a sua rapper E começa Tchum 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 E te ver as pessoas Tchum 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 Eu tenho que tirar um penache Não tem? Você acha que tira mais de um Porque vai ser várias coisas Pode tirar metade das penaches Pode tirar uns três aí Nessa brincadeira Nesse turno A caravana tem banho de mais quatro Na CA Por conta disso Claro Desculpa aí na chama Mas eu sou um chamão 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 Desculpa aí Enders Mas você não pode falar essas coisas Que o som começou Então Esteve Eu acredito que Você missed the point Que nem um Star Trooper Então você acerta o bugbear E causa um de dano É isso né Eu falo dois ataques São dois ataques São dois ataques Então você causa dois de dano Você basicamente ficou Batendo os bugbear Surge um fantasma Espectral Empunhando uma Eu não lembro qual é a sua arma Uma massa É uma artela Um arthammer Então surge um fantasma Com um arthammer No meio dos bugbear Fica de costa Com a Keld E começa a Pá Pá Daquelas marteladas Ela assauram Nos bugbear Causou dois de dano Na horda Iori Tá tipo Eu esfrego os olhos assim Tipo meio que entendendo O que tá acontecendo agora Eu vejo a Speeve Sota magia Deixei um monte de gente Paralisada Eu só Uau Eu dou um high five Na Speeve Toco bola de fogo Controlada No pessoal Que ela paralisou Você deu um tapa Na Speeve E controle de fireball Lá no pessoal Que ela paralisou Eu fiz devagarzinho Ok Beleza Quantos de dano você causa Fael Dez Eu amantei o Coisa de novo Beleza Então Fael joga uma bola de fogo No meio dos bugbear Estão vendo o frango Lá De repente Explode o bugbear Para o outro lado Tem um buraco No chão Onde eles estavam Antes Causou dez de dano Neles Vem nerd Eu tô olhando No show de luzes Bem Como eu imagino Que a ilusão já foi Eu não preciso mais Segurar as cozinheiras Que eu acho Que elas iam tentar Defender o negócio As cozinheiras Pegaram as panelas Pode vir Pode vir As cozinheiras Podem jogar um pouco De comida E servir De isca Tô louco Não faz isso não Comida A gente já tem o caldeirão De um jeito ou de outro Caldeirão é ruim Olha Todo mundo sabe Que num navio Pirata O cozinheiro É o cara mais tenso Então eu acho Que essas cozinheiras Deviam ter uma participação Maior As nossas Quando são gêmeas E sim É o que? Quintupletas Sei lá Vamos diminuir Para quatro Que padrige Mas é mais fácil Você vai matar Uma das irmãs Só para ficar mais fácil De falar É isso que eu vou fazer Nossa não Quem caiu? Uma das cozinheiras Ela pode atacar junto Alguém caiu? Estepa caiu Logo ele volta Entendeu? Eu vou Continuo ajudando As pessoas a se defender Beleza Então só rola um ataque Que acontece a dez Aí E você continua Coordando as pessoas Se defenderem Furo para aqui Vamos para ali Cuidado Sai da área da bola de fogo Sai da área da bola de fogo Que alta Zandalúrio Vou continuar atirando Ignorando os frangos Flango Flango Eu não consegui ignorar O último não O último eu olhar Ela falou Flango é o que? O que? Você acertou Dois ataques Matou dois bugbears Deixa eu falar Deixa eu falar para o Danilo Que a gente ia fazer Isso enquanto Para a Xerilu lutar Porque a Xerilu tem Ninho favorito Goblins Ela estaria causando Mais dano neles Do que Galera Não deu tempo De rolar isso Porque estava de Xerilu Tem vez da caravana Vez da caravana Rola aí Alguém Pode ser você Max O ataque da caravana Eu rolo Em ataque dos bugbears Beleza Cara Os bugbears Estão Totalmente Repressed Pelas ilusões da speedy Pelas bolas de fogo Pela proteção das pessoas Então eles não conseguiam Se aproximar Eles estão muito perdidos Eles foram pela frente Tinha o Sandro lá Parando O ataque todo mundo Com a rapper dele Foram pelo lado Começando a ver frango Foram por trás De um sentuário Eles não conseguiam se aproximar E tinha os no meio da caravana Perdidos Sentando uma casa Cozinheiras E dizem De onde o caraco vem O Vênia O Vênia olha para eles Assim Por aqui não Daí ok Ele sai pelo ladinho Assim E volta Para a caravana Basicamente os caras Estão se perguntando Que merda é essa Desse povo Estão andando por aí O que está acontecendo O que eu estou fazendo Da vida O momento que está acontecendo Dos bugbears Por outro lado Estão entrando em depressão já As pessoas da caravana Começaram a esmagar Os bugbears Que estão aqui perto ainda Você vê a A Kilda pisando em um Mordendo o outro Desesperado de fúria Você vê a Charoludo Esparando no flash Uma metralhadora Os bugbears vão em cima Você vê a Koya Dando o cast De magia De Road Parson No bugbears Road Parson O bugbears paralisa Ela chega lá E dá um chute na canela dele Pá E desperta Faz uma chada E tipo Estão fazendo estrago Na caravana A caravana Estou fazendo estrago Nos bugbears Rolou o turno Eu acho que vai ser o último Dessa vez, Steve Ok Os bugbears Estão bem Estão bem Represados Assim, né? Estão Ah, eu vou atacar O que estiver mais perto Beleza Por falta de ideia Melhor Você pode jogar um ataque Viu que no seu token Deve ter o ataque Aí, né? Ah, não estou conseguindo clicar no meu token Não Não Consegue agora? Não Não? Será que você não está me ligado? Ah, eu acho que é um token de mentira Pode ser isso É um token de mentira? Oh, meu Deus do céu É um token de mentira Minha vida toda Não existe Só vida toda É uma mentira Meu Deus do céu Esse aqui você consegue? Não Estranho É que Steve era falso o tempo inteiro Não Plot twist Steve nunca existiu Era tudo um sonho do Skigney Nem hoje Não É Bizarro Eu vou clicar Aqui, ó Em ataques Deve aparecer pra você Aí, no seu chat Uma caixinha Apareceu? Não A Steve está clicável aqui agora Nossa, eu acho que meu Roll20 Deu Boa Pode ser Pode ser algum bug Eu vou rolar o seu ataque aqui Você Inicia Talvez Resolva Inicia Rolou Só que você Rolou A Steve Deu um Fumbo Foi pra cima Do bug dele Pra atacar ele Ele levantou o risco Bem na hora Você está tentando tirar A sua Sarnife Tentando tirar Assim E não está conseguindo Sandro Como você já disse Que está quase acabando O ataque deles Bom Eu vou pra cima E tento atacar O máximo que eu posso Beleza É só rolar um ataque aí Com seu token Ataques E manda bater com a Semicarra E você consegue Bater Com a Semicarra Aqui Pá A causa Do ano Seu cinto Para eliminar Dois Dois Caramba Dei dois Critics Dei dois Na rodada E na outra Mas foi um técnico Bem fácil Com 15 Seu um Shadebucker Estefan Está aqui Estefan Estefan Eu vou atrasar Estefan Ele deve estar voltando Acho que ele estava Reniciando o PC E oi Sua vez Vou atrasar Para o final Todo mundo Tá tipo Eu Se tiver algum grupo Correndo Ou alguma coisa Assim Tipo Eu Pego meu Hockney Bound E já começa a conjurar Mais uma última Fireball E arremesso Lá onde não tiver Ninguém na caravana Para pegar o maior De bugbear possível Tem uns 10 bugbears Correndo Assim Longe de você Você conjura A balada de fogo Numa mão Assim Tinha um boliche Você joga Ela rolando Acha que é Que forte Mas é de boliche Strike Os bugbear Caindo Igual o Pino Mais ou menos Estão acontecendo Eles estão bem Destruídos Vem nerd Tentando Eu ainda estou Eu ainda vou proteger a caravana Começar a organizar O resto dos nossos defensores Para impedir que qualquer bugbear Resolva dar louca E sei lá Tentar fugir com um cavalo Beleza Os peixes são gigantes Como é que eles vão correr com um cavalo Zandaluri Vou Continuar atacando Beleza Você continua disparando Uma saravada de flecha Dos bugbears Sem olhar para o flango Você acerta 3 flechas E mata 3 bugbears Tchuf 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 O espectro Vai atacar com a spiritual weapon dele Já que ele não está aqui Tem um D20 fácil Aqui Tem Basicamente Dá um ataque de fúria Dele aí E te mata 2 É isso que eu explico a pão dele Basicamente Ele faz isso E Uma vez da caravana Pode rolar aí Max O ataque da caravana Eu rolo o ataque dos bugbears Mas cara Os bugbears estão em números muito pequenos Aqui Eles não conseguem fazer nada Eles não conseguem se aproximar Da caravana Eles estão muito intimidados Pelas ilusões Pelas bolas de fogo Por todo mundo aí E eles basicamente Desistem de filho da caravana E fogem Enquanto eles fogem Você vê a cheira louca Até o último bugbear Ela vai pulando De arrancar e atirando Não deixa nenhum fugir Ela mata todos eles Com sua fúria sanguinária De ranger Que não gosta de goblin Quando o último bugbear Para de se mexer O combate acaba Eu sento em cima da caravana Eu sento em cima da caravana Do carroço Olhando para o estrago E quando o último bugbear morre Espero que vocês tenham tido Uma ótima estadia Com a caravana do Sandro Eu vou ver Tem Eu vou ver Como é que estão Os animais Dos cavalos E como é que estão As provisões Se eles conseguiram roubar Alguma coisa Olha Eles estão apenas Assustados Basicamente Sabe Tipo Bem assustados Até porque O prazo do ataque Do combate As bolas de fogo E tudo mais Mas não Não teve Eles estão bem Provisão Eles conseguiram Abrir uma caixa Mas abrir uma caixa Que só tinha Sei lá Madeira lá dentro Não conseguiam roubar nada De comida Nada importante Não levaram nada Se dá uma checada Se empresta Tudo ok O ataque deles Foi um fracasso Tinha tudo Para ser complicado Mas foi um fracasso O ataque do bugbear Eu acho que eles Não acertaram a gente Uma vez Não acertaram vocês Uma vez Não Acertou no início Que a gente tomou O primeiro golpe Chamou ele Eles erraram Eles erraram Não que um certo Alguém não soube Analisar Ao campo Sabe Antes eles erraram O primeiro ataque Ah eles já morreram Foi rápido Não Eles acertaram o primeiro ataque Não Não Erraram Eles acertaram Um ataque Eu sou Eu fui Eu era Um gladiador Eu bato Eu não defendo Olha você é um gladiador Você não é cego Não Fala isso Para os corvos É um bicho gigante Vindo na sua direção E você não sabe contar Eram 30 Eu acho que está todo mundo Olhando para os dois Agora na caravana inteira É gente Vamos acalmar os ânimos Que o perigo já passou Eu estou estregando os olhos ainda Todo mundo está Está salvo Eu jogo uma moeda No chão No meio da neve Um P.O. no Vaynerd Quem dá mais Quem dá mais Eu aposto no Vaynerd Também Eu boto mais um P.O. Zandaluri Isso é muito feio Você não devia fazer Esse tipo de aposta E estimular os seus amigos O obrigarem Eu aposto 5 no Sandro Você não sabe de nada Fadinha Você não viu Esse homem aqui Ele matou um urso Com Shoryuken A Koya pegou o heraldek Vamos ver quem vai ganhar Para mim apostar Sem spoiler Koya Sem spoiler Eu vou para um cantinho Fazer free spawn Constar os espíritos Eu estou morrendo de sono Mas eu estou tentando não dormir Vocês me dão paciência Mamãe Por favor Não entre nisso Pelo menos se for entrar Poste em mim Ela fala assim Eu aposto na Shalelu Nisso Todo mundo para de olhar Para vocês Olhando para a Shalelu Ela está Basicamente Em cima de um carro Olhando os bugbears Assim Tipo de cima E tipo Alheia tudo Ela está prestando atenção Nas coisas lá E vocês não estão Eu fico assustado E falo Mamãe Daí a Shalelu Vira para vocês Eu acho Que tem mais Ah não Sim Eles devem ter Algum tipo de caverna Ou algo assim Aqui nas setondezas Eu recolho o dinheiro Das pessoas Enquanto ela está falando E boto na minha bolsa É por isso Que eu não faço a tocha Dá para seguir os rastos Dele até Onde eles vieram Eles provavelmente Têm um grupo organizado Aqui Apesar de Temos conseguido Repender bem Os ataques Nunca vi ter goblins Tão bem organizados Assim Os últimos goblins Que eu enfrentei Eram liderados Com a falta de janka Eles não eram Com a falta de janka E o que aconteceu Com eles Shalelu Com quem? Com os goblins? É Eles fugiram De mim Uau Ok Essa janka Deve ser muito Poderosa mesmo Mas então Você acha que a gente Deve ir atrás Então Da liderança dele Sei lá Olhe bem Para os Bogebrands de volta De vocês Se não tivéssemos Para o Iori As bolas de fogo O Iori tá dormindo Tá E as nossas flechas Aqui Eles seriam subjugados Da caravana Com facilidade Qualquer viajante Passe por aqui Não terá chance Que nós tivemos Eu volto para eliminá-los Eu odeio a goblins Eu odeio a goblins Tipo Eu tô meio que Muito dormindo Eu quero dormir Mas eu Dou um slide Pro lado dela Tá Eu vou Pode ser amanhã Mas a gente É Eu acho que seria melhor Se a gente Fizesse isso Bom Você acha que eles vão Continuar atacando ainda Esse dia Mesmo já tendo Perdendo uma boa parte Das forças dele Eles vão tentar Se reagrupar E voltar depois Se não será hoje Eles são criaturas Noturnas ou diurnas Totalmente Não sei se faz diferença Ela olha pra cima Não Porque se Eles Tipo Se eles não Se eles forem Criaturas diurnas Isso vai só uma emboscada Se eles forem Criaturas realmente Noturnas A gente espera Chegar amanhã E vai enfrentar eles Quando eles não vão conseguir Tá preparados pra gente Teoricamente Humanos São seres diurnos E eles atacam a noite O tempo todo Teoricamente Bugbear são criaturas noturnas Em geral Mas Vamos colocar A cara Para a impulsão De certeza E discute isso depois É Melhor Eu já tô Meio que babando Na Abraçadeira Da Shalelujo Eu Gato o Iori E taco ele Dentro de uma caravana Eu acho que eu nem percebo Cara Eu tô dormindo A Shalelujo vai lá e coloca um paninho De você Uma mantinha Tá bom Bom Era bom ter uma ajudinha do Real Garval Pra poder Dar uma olhada pela redondeza Vocês querem que eu investigue alguma coisa Tô pegando ele Peraí É porque a internet é meio complicada Desculpa Basicamente O Real Garval poderia dar uma ajuda Dar uma olhada pela Eu posso tentar Eu posso tentar rastrear Rastrear o caminho Ver o dia do desveio Dar uma Vigilação em volta Ver se tem algum movimento Por perto Pra gente saber se tem que ficar Preparado rapidamente Ou não Tem Eu posso tentar ver isso Mas Isso teoricamente Não faz muita diferença Que é o role de security da caravana Sabe Eles atacarem de novo É o role de security da caravana Não faz muita diferença O combate de caravana É mais abstrato Mas eu posso sim Dar uma olhada em volta Ver o que eu consigo encontrar Obrigado E ele sobe Para Direção aos céus Fica olhando tudo com os olhos dele Ele pega uma Uma lupazinha De papel E coloca no olho E começa a olhar em volta Se encontra alguma coisa Beleza Eu começo a Organizar Botar a caravana Em posição de defesa Deixa eu gastar Um suma escuro Aqui Que eu vi que eu tô Meio morto Aqui Pode segurar Pode segurar Isso é do mundo Combates anteriores O Wolf também É Eu acho que A Speeve Provavelmente vai Querer ajudar A Koi A fazer Precisa primeiro Socorro Para os feridos Eu não Eu não vi Mas eu tô vendo Duas Speeve Eu também Tem um token falso Uma delas é a mentira Cara Uma Speeve Dá trabalho Duas não Uma Speeve Incomoda muita gente Cara Mas duas Incomoda muito mais Teoria da conspiração Ela vai me lembrar disso É Cura Trinta E quem tiver ferida Todo mundo Beleza Todo mundo tá curado Quase ninguém Tipo ser machucado Só uns cavalos Uns arranhões E tal Uma cozinheira Quebrou o dedão Enquanto ela tentando Chutar um Bugbear Tá todo mundo bem Pera Vai 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 Então eu posso recuperar Meu panache Pode Pode Basicamente A Sharlow Não dorme Ela ficar de prontidão Em cima de um carro Assim Cócoras Olhando Em direção Às pegadas Sabe Pra não ser Que a gente mora Da caravana Ela é o Batman Era o Batman Não O Batman O Batman já tem A posição ocupada Aqui em Gollar É verdade Já tem Agora que ele é o Batman Olha o Coringa Ela pode ser O Arqueiro Verde Ah vai O Arqueiro Verde É bem legal Desculpa É uma gripe Por causa do frio Bem Então Basicamente Vocês dormem Novamente Alguns dormem Outros não Eu acho Por exemplo Quem não precisa dormir Não deve ter dormido Provavelmente Os guerreiros As cozinheiras dormiram Porque não tem o que fazer Também Quem não prepara A magia Dormiu E Outro dia Amanhece Vocês veem o sol Saindo do horizonte Mais ou menos Como vocês estão vendo Essa imagem Da caravana Mas ele não sobe Ele fica só nessa altura Aí mesmo E vocês acordam Já Ah não E vocês acordam Basicamente Magia recuperada Tudo recuperado Quanto tempo durou o ataque Lá ontem Até a hora que a gente foi dormir De novo Ah você recuperou tudo Ficou 8 horas Não mas Entre o tempo de acordar E dormir de novo Não sei Por que você quer saber exatamente Drawback Ah tá É verdade Foi pouco tempo Foi pouco tempo Foi muito horas Mesmo de sono Tá tipo Eu já acordo Feliz assim Saio da Carroça Estrego os olhos Olho pro lado Que diabos aconteceu aqui Bugbears Alguém consegue me responder Por que eu dormi Na mesma carroça Que o Iori O que? Que o Vayner Jogou o Iori Na carroça O que eu tô fazendo aqui? Ah Shiloh conta Ah Não Atacados Bugbears Iori Não lembra? Ah Alguma coisa Não foi só ainda Não Com uns atacados Não lembra-se Lembro? Claro Obrigado Cada detalhe Tu Convenceu O que a gente vai fazer agora? O que? Ah É Exatamente Podemos partir então A gente vai matar Goblins Iori Exaltada pro nível 1 Não Ah Odeio farmar Goblins Na minha época Era Cobold Nem Goblin a gente batia Cara É verdade É Eu Pelo menos aqui Eles não vão ter fogos de artifício Espero que não Tá bom Tá bom Ah Ok Me dá uma hora Eu não vou pegar o Espírito do Fogo Vai que eles têm Eu vou Tomar café da manhã e preparar magia Tô muito divertido Beleza Então vocês Por mais que eu tenho impressão Ah Desculpa Pode falar É Por mais que eu tenho impressão De que não vai fazer muita diferença O Raul Garval conseguiu alguma coisa? Olha O Raul Garval Falou pra vocês Eu acho que eu sei de onde eles vieram Eu rastreei os passos deles Durante a noite E eu acho que encontrei Uma caverna Do outro lado da colina Uma colina distante ali Atrás dela Parece ser de onde eles estão Onde os passos levavam A Shaleeloo tá olhando Com aquela cara de Meu Deus E os Goblins A gente tem que matar os Goblins Ela tá olhando Vamos Matar os Goblins Calma Calma Eles estão tentando Me matar Você vai ficar aqui Para proteger a caravana A gente vai lá pegar os Goblins Traga uma cabeça de Goblins Traga uma cabeça de Goblins Eu acho que eu não consigo Carregar uma cabeça de Goblins Eu acho que eu consigo fazer Você conseguir carregar Vai dar magia Vai dar magia Vai dar magia Vai dar magia Forte A gente alça Fica forte Para carregar as coisas Só serve com isso Vai ser engraçada Se não dá luz Você consegue levar a gente Até lá Bom, eu posso tentar Eu pelo menos não tô mais Pegando fogo verde Embora essa bolinha Tenha continuado aqui Do meu lado Tá vendo No token Eu vou começar com a Shaleeloo O Shaleeloo O Shaleeloo Tá olhando Onde tem Goblins Você não quer realmente ir Você adora matar Goblins Bem, seria injusto se eu fosse Seria muito fácil Melhor vocês irem internarem um pouco Bom, colocando dessa maneira Ah, lógico Porque é super saudável Mandar uma criança No meio de uma câmera De Goblins Eu não sou uma criança Eu sou um grande mago Speed Um grande mago Grande mago Mas você também é uma criança Uma coisa não anula a outra Dá mais alguns níveis Não piora Ah, não, nunca Esses mortais Desna Dai-me forças Aliás, não, não, não Dai-me paciência Porque se me der força Eu não sei o que eu vou fazer Que louco A Kau ia falar Ai, me deu força Pode cantar com a gente A gente vai acabar com esses Goblins Eu vou procurar os Goblins Então, vamos ver se tem rastro Vamos ver o que eu aprendi Com o Ulf e Senpai A Shilano vem até você aqui A Zandaluri E ela fala Algumas dicas para enfrentar Goblins Ela cochifica na sua orelha Algumas coisas assim Faz isso, faz aquilo Faz aquilo lá Atira na cabeça Eu travo porque ela invadiu O meu espaço pessoal Eu não estou acostumada com isso Eu não estou conseguindo prestar atenção Ela está muito próxima Tipo, e ela fica falando Faz isso, faz aquilo Atira na cabeça E olha o olho Dando umas dicas assim Vou encretar os Goblins Mas você não consegue prestar atenção Ela fala Faça isso e vocês ficarão bem Quem caiu? Eu faço que sim com a cabeça Aline Aline caiu? Beleza, ela responde também Vá, vão Passa um infeliz Beleza, já prepara as coisas para sair E vocês começam a seguir os rastros Na neve, né Zandaluri Você tem que falar um survivor para mim Seguir os rastros Você tem um bônus Mais útil no scout Do Hegerval Ahn Aguenta aí Beleza E tem mais cinco para seguir trilhas ainda Lixo de passagem Eu estou chamando Espírito da Batalha Oh Tem mais cinco e mais dois Que isso aqui é que é o terreno favorito meu agora, né Tranquilo, tranquilo Você conseguiu seguir Se os passos estavam bem A neve é fofa aí na região Então os passos estavam bem afundados na neve Então era bem fácil Vê aqueles 30 pegadas de bugbear Fazendo quase uma trilha, né No meio da neve Você consegue segui-lo sem muita dificuldade Quem não tem bônus de deflection na armadura? Ou que tem pouco? Eu provavelmente não tenho quase nada Eu vou usar em mais um Precisa não sei dizer Mais um também Deflection não tem nada É Também não Mais um Mais um E o Sandro tem zero Eu vi aqui Eu vou colocar uma O art de batalha em todo mundo Próxima vez que eles forem atacados Eles ganham uma Uma defesa de Deflection na SEAD Mais quatro Cada ataque que for feito contra eles Vai reduzindo esse bônus em menos um Então tem uma Tem uma barreira invisível Em volta de vocês Qual que é a duração? 24 horas eu vou até acabar Mas tipo, é atacado Não precisa ser acertado Entendam? Entendi Então Não Isso é ruim Melhor essa magia Tem E vocês Não é magia É uma hex E vocês seguem o caminho Ó Peraí que eu errei Ignorem isso aí Epa Só o espalha Espalha Que desce pela colina Em estações Nas amenas Há uma pequena entrada Um túnel com pouco mais de 2 metros de altura E 1 metros de largura Ela vai parar dentro Debaixo da túnel Então vocês dão a volta na colina Seguindo as pegadas E do outro lado da colina Tem o que pareceu Um leito de um riacho Que tipo Não tem água Nessa época Donde tá tudo congelado E tem uma pequena entradinha Ali pequena Suficiente pra vocês entrarem Tranquilamente E o bugbear Entrar Se espremendo um pouco Ah, então não é uma entradinha Aquele bicho enorme passa Mas aquele da caravana Era o exército Não era o bugbear O bugbear Era o tamanho de opção normal Um pouquinho maior Em dois anos de altura Que era só o mate caravana Que vocês vão vendo Ah, tá Vambora Beleza Beleza Eu vou na frente Porque eu desativo o traps Beleza Eu posso ir na frente Pra desativar traps também Mas fica à vontade Eu também tenho a capacidade Mas não tão Imagino eu Que não tão bem Ah, vai O sandalúrio na frente Pra desativar traps Sem o corpo Vai o Vayner Logo atrás Pra defender O sandalúrio E eu vou Logo atrás dos dois Pra ficar no meio Pra curar Mas o sandalúrio tem nível de tiff? Ele consegue mesmo? Eu tenho Vagabond Child Ele tem habilidades Ele me dá o direito De dizer good device Caio Então, tipo, eu não sei O pessoal tem iluminação aqui dentro Isso que eu ia perguntar Quem tá com luz aí dentro? É escuro aí dentro Se vocês não tiverem Vocês não enxergam nada Quem tá com luz? Eu coloco o Luiz Sei lá Alguma coisa Na minha mão Só Você? Você vai fazer a causa então? Caio Oi Eu vou fazer o seguinte Eu vim pro Sandro Sabe? Vamos resolver isso aqui agora Quem matar mais bugbears aqui Ganha a nossa aposta do dia anterior Você tem ataque em área Eu não Eu não tenho ataque em área Ué Ih, Sandro Vai afinar, é? Eu já gastei o dinheiro E eu estendo a mão pra ele Ah, sandalúrio Você vai ter que dar um jeito nisso aí Mas Se eu ganhar Eu nunca mais tenho o que te pagar Beleza Mas você nunca paga Galera, eu acabei de montar um esquema de apostas aí no Twitch Ótimo Exclamação, bet Aí tem que ver quem é qual Zero pro Sandro, um pro Vaynerd Se for me apostar, gastar o dinheiro que você tá ganhando aí no Twitch Pode falar, Max Oi? A minha intenção de fazer isso Eu dei light na luva dele Peraí, como é que é? Bugou aqui o som O que aconteceu? A sua luz está brilhando A sua luva tá com luz agora Ele bota magia de light na luva Tá muito glamão Eu tenho a capacidade da perception pra ver se tem alguma armadilha nessa sala? Você tem que chegar mais perto Mas é possível sim Bem Deixa eu descrever essa sala pra vocês Até onde que eu tenho que ir pra poder conseguir perceber Uma luz? Você tem que chegar perto, próximo da armadilha Se tiver alguma armadilha, sabe? Mais ou menos andando próximo dela Mas você não rola a perception Não rola a sou eu Então não se preocupe com isso Você vai andando e fala que tá procurando traps Aí eu rolo pra você Basicamente Eu não sei fazer aquele badge funcionar, cara Era pra aparecer alguma coisa? Não sei Eu tenho alguma capacidade pra poder dar aqui agora? Não Enquanto eu tenho combate, vocês estão na vontade Vocês não estão em combate tátil É, à vontade, mas não precisa andar muito Deixa eu descrever a sala Ao adentrar na caverna A temperatura parece se elevar E vocês Ao adentrar na caverna A temperatura parece se elevar E vocês alcançam uma grande câmera ocupada Cuja parte central é ocupada por um grande corpo d'água congelado Então é um lago congelado aí Vocês estão vendo, basicamente Estranhas bolas de gelo Estranhas bolas de gelo Espetadas com espetos do tamanho de lanças De modo que se semelharem à cabeça de um mangual Cobrem o lago Do outro lado É possível ver a continuação do túnel Então é um lago Que tem umas bolas Cheias de pontas aí Que vocês estão vendo, sabe E é um lago congelado Você vai andando sobre o lado Você começa a sentir O gelo encaixando Pois é Eu tô no meio do lago Ai Se eu dar um passo pra frente Você vê Me dando uma rachadinha Você vê aquelas minúsculas rachadinhas Em bota de cima O seu pé Cada passo que você dá Parece que Tá mais propenso a quebrar E outra coisa Essas bolas de gelo com espinho São alguma coisa além de água? Olha Se você dá uma examinada nelas Assim meio de longe Elas parece que são bolas de ferro Congeladas também São bolas de ferro congeladas Isso tá com cara de mina Dá pra rolar um knowledge Alguma coisa Você tem que identificar O que são essas coisas? Você tem que examinar elas Na verdade Não é knowledge Entendi Elas estão detectando Alguma aura mágica Alguma coisa assim? Não Não tem uma aura mágica nelas Deixa a Zandalura examinar elas Uhum Bom Eu posso Se o Sandro não for chegar Pra examinar os negócios Eu chego pra examinar também Pelo menos eu chego pra ajudar ele Já que é ele que tá fazendo Eu acho que o Sandro morreu Ai meu Deus Acho que o Venedi venceu a aposta então Bem Então vocês estão aí Basicamente E Zandaluri Você chega aí pra examinar a bola Você dá uma olhada Olha em volta Assim Deixa eu falar pra vocês todos Aqui Pra eles Perceberem alguma coisa Ou não Olha Zandaluri Você não faz ideia do que é isso Você olha bem assim Você não reconhece O Sandro também não Mas o Spectro Vão lá de trás Ele sente um cheiro assim Na bola Enxofre Oh Smell's Opa Tá sentindo Você acha que Eu falei Que tiver alguma explosão Alguma coisa Isso aí provavelmente pode Em área Pessoal Iori Ah então Solta bala de fogo na gente Ah uma coisa Não solta fagulha nenhuma Tipo Os bugbears estão aqui dentro Certo Iori Eu em momento algum Vou te chamar de Yuri Hoje tá Pode ficar tranquilo Fica calmo Não tenho temperamento Explosivo Hoje Porque assim Explosão Hoje vai ter Muita Ah Sandro Fica calmo Meu amiguinho Sim Fica quieto Ah Bom Se os bugbears estão aqui dentro E tem uma sacambada de explosivo aí Porque a gente simplesmente não Taca fogo e fecha a entrada da caverna Se conseguir fazer uma trilha A gente não sabe se a caverna tem outra saída Ah A gente não sabe se a caverna tem outra saída E a gente também não sabe o que isso pode fazer com a colina Bom Se ela cair em cima dos bugbears Aí eu ganho a aposta A caverna desaba E se acontecer uma avalanche Em cima da caravana Que tá do outro lado da colina Pois é, não é? Quem falou isso? Quem disse isso? Olham pra trás Senhor É Deus Quase Ela fala pra vocês Caraca É Deus mesmo Xalelu 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 Eu sabia que você viria Eu vou correndo pra ela Xalelu Por que que você saiu de perto de mamãe? Xalelu O que que você tá fazendo aqui? Essa já tem uma rinde nessa parte Ai lenda, nessa pode haver um Olha, se vocês forem cortar a cabeça de uma da outra Façam isso sem fagulhas Pode deixar Eu resolvi seguir vocês Pra ver se tá tudo bem Mas parece que tá Não se preocupem Não atrapalhei A missão de vocês Apenas peço que Não tinha uma caravana no processo Eu olho bem pra cara dela e falo Você só queria vir matar Goblin, né? Fala a verdade Você não me engalou nem um minuto Ela olha pro lado Assim, talvez Talvez Xalelu Tem Goblin o suficiente pra todo mundo matar aqui Mas então Como é que a gente vai passar por aqui? Basta uma flecha de fogo que eles soltem Nesses negócios Quando a gente estiver passando pelo meio do caminho Será que não tem um caminho alternativo? Não tem como a gente Não tem como a gente colocar esses negócios dentro do lago? Talvez Vocês podem quebrar o gelo E que eu chamo ali que vai quebrar o gelo? Ela vai estourar, né? Trum Porque aí Tipo Na água Talvez Tipo Se é cheiro de enxofre Isso seria então Tipo Pálvora mesmo? Parece que não é nada mágico Parece que é simplesmente Inclusive Então Era possível que a água Resolva Vem aí, Nath Gostaria de direcionar A atenção de vocês Pra lá O que tem lá? Eu não vejo O que tem lá? Eu não sei Na Jean Light Eu acho que eu vejo uma entrada Mas eu tenho muita certeza Zandaluri O que seus olhos élficos enxergam? O que são hobbits? Ei, Speeve Você voa e consegue enxergar no escuro Por que você não dá uma olhada por aí? Ok Mas eu não vou nem quebrar o gelo Todo mundo tsss E nunca mais Speeve foi isso Não era ideia Não era ideia Iori, que coisa horrível O que você não dá uma olhada por aí? Gente, é o seguinte Parou, parou o jogo hoje Vamos chamar o Ulf Que a gente vai sair Para fazer essa fotografia coletiva Para essa fotografia Beleza Se você quiser sair por aí Explodando Pode tentar Talvez você tem que calar um stealth Para a gente perceber Mas pode tentar Beleza Vamos ver aqui Speeve, chega aí Ah, eu dou invisibility não Beleza Agora você tem invisibility Que útil Beleza Vamos fazer um recon Pode andar por aí Pode andar por aí Eita Andando pelas pedras de gelo E essas pontas Coloca o dedinho Numa ponta Assim Dá uma machucadinha Mas nada demais Coloca uma rosa Assim E você vê uma Só que uma rosa explosiva E você vê uma abertura Para cá Ok Tá vendo? Tá, né? Tá, beleza Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso Mas eu quero ficar ali atrás Com a chavelu Você não vai mais pra frente? Ah, eu posso ir? Pode Você tá invisível? Pode ir Então eu vou Vambora Esse dia vai ser louco Você tá vendo Você tá vendo Você tem visão dela, né? Eu tô Todo mundo tem Eu acho Olha Nesse local aí Uma ampla câmera Se revela Além de uma passagem À direita do túnel Uma fogueira Arde no fundo da câmera Cercada do que parecem ser Sacos de dormir rústicos Feitos de couro de animal Talvez mamutes Uma pilha de ossos humanoides E vários fetiches tribais Espalhados para a entrada Parecem fazer mal Fazer mal goro Aos visitantes E você vê Uma porrada De Bugbears aí Sabe? Coisas mungâneas Assim Vã, vã Falando numa língua bestial Que você entende Que você é uma 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 Falando que Parece que o pessoal Deu mal Por atacar Macaravana E morreram Sim, chefe Sim, chefe Você vê todos eles Olhando Parece ser um O Bugbears Um Bugbear Um pouco maior Parece ser o chefe deles Esses Esses fetiches Tribais Aí De mal a goro Posso rolar O Markkana Neles? Pode, pode sim E como é que eu faço isso? Você vai lá Na sua ficha Na parte de skills E Deve ter uma lege arcana Em algum lugar É, tem Ah, beleza Só que eu Beleza Olha Não parece A nada mágico Parece apenas Algumas Enfeites Que eles fazem Uma coisa meio De superstição Sabe? Pode ver Por exemplo O chefe deles É esse arqueiro Ele é um Um arco Na mão Ele tem Um colar De orelhas Basicamente Simpático Caramba É Da hora A vida Olha Todas as orelhas São pontudas Alguém vai Perder uma orelha Aí Não queria Citar nomes Beleza Tem mais alguma coisa Interessante A vista Olha Tem mais uma caverna Então você consegue Ver mais uma entradinha Aí Tem que ver Sua visão Você pode entrar Aí Não, não Lá na cama Você pode entrar À vontade Também De mobilidade Tá vendo que tem Uma outra caverna Mais lá frente Ali Ah, ok Achei Você vai passando Meus bugbears Aí Você vê eles Batendo assim Na mão Tem um mosquito Aqui Quando você tá passando Por ele Tá Você chega aí E você vê O saque dos bugbears Aparentemente Eles saquearam Caravanas antes E aí Tá forrada De moedas De bens E outras coisas Oh, holy shit Você tem Detect Magic Constante Que você é uma Mazata, né Você sente Algumas coisas mágicas No meio Dessa Esse monte de tesouros Aí Eita Preula Ok Beleza Eu vou Voltar pro grupo Então E falar pra galera O que eu andei vendo Aí de interessante Beleza Então você vai passando Pros bugbears De novo E tal E você volta Ali atrás Ela Ela aparece Gente 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 Spiv O que foi? Eu encontrei Uma passagem E eu encontrei Os bugbears E tem o chefe Dos bugbears Ele é tipo Muito grande Ele tem um colar De orelhas E Armadilha Lá pra frente Tem armadilha? Ah Não sei Ah, não sou treinada Pra ver esse tipo De coisa Você fez um bom trabalho Spiv Obrigado E E Eles também Têm um tesouro Um tesouro Um tesouro Mágico Acho que a gente precisa Acabar com esses bugbears E salvar a população Que estiver tentando Passar por aqui Olha Tecnicamente Até que seria Um serviço público Porque, né Aparentemente Eles atacaram Muitas caravanas O tesouro É bem grande Rabinude Olha Rabinude A gente tá tirando Deles Que são ricos E dando pra gente Eles são bugbears Morando Uma fucking Caverna Eu acho que a gente Deveria acabar com eles Assim eles não podem Fazer mal a ninguém E ficar com o Luke De como recompensa Eles vão estar mortos Você também está roubando Ah, não Daí na verdade Se chama lá Trouxe É um belo ponto Mas ainda não é certo É um belo ponto Mas ainda não é certo Você prefere conversar Com eles? É o mesmo Que você está discutindo Certo e errado Uma caverna Cheia De bugbears Que já mataram Muitas caravanas E que por um acaso Atacaram A sua mãe Hoje Ah, não A mãe botou A mãe no meio Ah, não Ataca De repente O Santos pode Oh shit Ele foi mesmo O Santos gritou Atacar Ele foi sozinho Pelo meio das coisas Aí Rola um Volta, volta Calma Eu passei com cuidado Por volta de tudo Alto ou baixo Pessoal da stream Para o Santos se ferrar Antrax rola Antrax não Antrax Eu tô baixo Pessoal da stream Voltando no Twitch É só rolar aí Você é muito jovem Você é muito jovem Para sujar as mãos Droga Não foi Antrax Antrax errou A roupa do Antrax Não sabe É pra rolar o que? Já rolaram Você tem que rolar mais rápido Do que o Antrax Beleza Você vai pisando Aí Nos esquemas Tá cara A mão do Antrax Deve chegar a tremer Você vai andando Aí Pela Pelo negócio Começa a rachar Sabe Você quase pisa Num ponto Mais vamos aqui Perto dessa região Que está quebrada O gelo Sabe É bem mais fágil Você pisou Assim por muito pouco Mas você conseguiu Pular pra frente E conseguiu Puxar o cilindro Pular Que saudável Beleza O resto de vocês Sabem que essa parte Aqui é frágil Agora vocês podem Passar Sem muito perigo Passando mais devagarzinho Aqui Essa parte Entre as duas Partes quebradas Aqui E vocês continuam Andando Podem seguir Vocês começam a já Ouvir O barulho Dá luz Você está ficando Pra trás Mariano Vocês começam a ouvir Os barulhos De bugbear Já Deixa eu ver Se a gente percebe Eles pra cá A gente não teria Uma vantagem Considerando que A gente conseguiria Afunilar E eles não pegariam A gente De surpresa Ou em Grandes números Alguém Já sei Alguém tem uma moeda São os aventureiros Todo mundo tem uma moeda É Todo mundo tem uma moeda Você tem uma moeda Sandro É só porque eu não quero Gastar a minha Ah Então vá merda Mas continuando Eu pego uma moeda Do meu Ainda bem que eu não preparei Buraco Caras E jogam no chão Pra atrair Eles com um barulho Beleza, assim que eles jogam no chão, eles olham ali pra trás, eles olham em Goblin, acho que só um, acho que daí não sei quem fala Goblin, aí se não entende, acho que eu iria entender também, eles olham em Goblin, eles olham assim, sinto o cheiro de humanos, ataquem! Ah, eles tão vindo! Ah, é claro que o Vayner tinha que atacar antes, só pra eu perder a porta. Vocês chamam a Karma, né? É a vida, eu não te pago, e a vida me paga desse jeito. Exatamente. Viu, ah, se você fosse legal com seus empregados... Eles não precisariam te matar. Todo mundo já roubou já? Ah, sim. Tem muita gente no iniciativa aí, deve ter rolado. Tem um cara que tá travado ali no pixel e não vai se mover, ele não rolou iniciativa. Entendi. Não rolei pra ele? Quem que não rolou ainda? Tá lá na frente só, acho que o mundo rolou, não sei. Todo mundo rolou. Se alguém não rolou foi os bugbears, eu acho. Um, dois. É, eu vi só iniciativa de dois bugbears. Quatro, cinco, seis. É, tem seis. É, tem seis nossos. Beleza, acho que todo mundo aqui. Se eu não me engano, há oito bug mesmo, mais um... Acho que é isso mesmo. Beleza, Vaynerd, você é o primeiro agente. Vou colocar no seu combate aqui. Pode já agir, então vou colocar no seu combate. Beleza. Já que o Sandro tá chorando muito, eu uso Divine Favor em mim como uma Swift Action e Midorcast em Booster. Beleza, você reza para os espíritos do Familiar Alcami e as suas músculos crescem. Aida. Vários Shoryukens. Hadou, ok. Foi os caras. É isso. Sandro. Vamos fazer os cálculos, peraí. Daqui dá 25. Minha speed é... 30. 30. Eu posso vir... Eu posso vir para cá e dar uma cimitarrada na cara desse. Isso, você pode. Eu vou ser pego fora de posição. Eu vou ser pego fora de posição, mas... É. Vamos ver no que que dá. Aqui, né? E entrava no... Beleza. Você vai andando até a parede aí, pega a sua cimitarra e bate nele. E... Deixa eu ver. Acho que acertou. A pet footage acertou. E causou... Você matou ele. Chegou aí, bateu na lateral dele com a sua cimitarra e... Ele caiu no chão. Inconsciente. Mas já? Isso foi rápido. São bugbears, né? Não são muito fortes. São mínimos. São mínimos. Sandro? Sandro já foi, né? Sandro já foi. Eu já fiz uma ataca. Eu movimentei e ataquei. Agora eu espectro. Vai estar aqui. Deixa eu chegar até... Não, aqui não. Espera aí. Chega até aqui. Se for possível, eu mato o bugbear 4. Que é o primeiro a atacar aí. Que tem alcance. Só pra eu ver a situação. Porque eu não tava vendo nada. Faltou uma porrada mesmo. Ok. Eu vou... Deixa eu ver qual que é o alcance dessa minha habilidade. Não. 30 metros. 30... Pés. Ah, eu vou congerar uma arma espiritual. Pra bater no... Bicho... Da... Ki. Beleza. Então você conjura um Warhammer espiritual. Um Warhammer espectral. E... Começa a bater na criatura ali. Pode rolar o ataque já. Nessa aqui, né? Deixa eu só ver. Na verdade, tem que ser... Na verdade, tem que ser... Na verdade, nesse 4 aqui. Beleza. Eu não... Acho que eu não alcanço 3. Então você conjura um Martelo espiritual. E o Martelo espiritual dá uma... Descer uma porrada nele. É só um ataque. Ele estourou, né? Arma espiritual no começo. Então... Acertou na cabeça do bugbear. Entendeu? Os chifres dele ali. Tá bem machucado. Bugbear 4. Qual essa música a gente preparou? Por quê? Tem bugbear 4, a vez dele agora. Tem. Ele dá um charge no sangro. Me correndo até aqui. Charge! Com uma Morning Star. Bate. Eu... Você quer usar parry? Hum? Não. Beleza. Quanto a sua CA? Quanto? Quanto a sua CA? É 23, né? Eu tô vendo aqui. 23. Mas você tem aquela... Aquela proteção do... 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 Ele derrou o ataque. Hum... Onde o Super... Esse bugbear aqui... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso dar um charge aqui. Ele vem correndo. Charge... Aqui... E te ataca. Da... Bate com a Morning Star. Muah! E... Novamente baixa na barreira do espectro... Ah, ela vai dar parry. Então pode matar. Pra eu... Cadê aqui pra eu poder dar o parry? Você dá um ataque normal. Você dá um ataque normal. Ok, foi mal. Beleza, e você parou... O que é esse crítico? Ele bate em você, você... Você faz o cimitarra e para o golpe dele. No ar, assim. Boogie Bear 7. Beleza, esse eu não tenho um clear shot pra ninguém, porque tem gente na frente. Então ele só anda até aqui. Eu também ando um pouco pra cá. Pega uma Javerin e arremessa no espectro. Hum, rapaz. Cara, ele joga pra trás a Javerin. Nossa. Aquele momento que o rapaz dele não foi na minha cabeça. Exato. Ele foi jogar o negócio, corregou na mão dele e cai na cabeça dele. Não, só ele foi pra trás. É desse jeito, tá ligado? O escorregou da mão dele e caiu. Basicamente. Esse bugbear aqui, ele vem pra cá, se espreme com esses dois buracos aqui, e chega até aqui. Dentro dele, só faz isso. E entra em field defense. Iori, sua vez. Eu tô tendo um deja vu aqui. Eu prometo que eu não vou atacar missão mágico depois. Mas como o Sandro correu na frente antes de qualquer coisa. Vê nerd, eu aposto em você. Haste. Droga. Sua vez, espírito. Ok. Tá acelerada pras magias do Iori. Uhuuu! 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 Meu, é uma coisa acelerada. Ela deve tá quase atingindo a velocidade do som. É tipo um... Um hummingbird? Como é que é o nome disso? É um... Beija-flor. 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 Com... Café e Red Bull. E ácido. Sim! Ok. Então, vamos lá. A gente tem... Ah... Na falta do que fazer. Na falta do que saber o que fazer. Vamos castar um santuário aqui. Santuário é sem escrever uma pessoa, se eu não engano, pra dar um cast. É a pessoa... Enquanto ela não fazer nada ofensivo, a pessoa... As pessoas não podem atacar ela. É. Sem escolher alguém. Hummm... Vamos escolher... Ah! Ela vai escolher o Iori. Beleza. Eu também te amo, Speed. Enquanto o Iori... Enquanto o Iori... Você não me ama, não! Enquanto o nada ofensivo, você tem... Tá protegido com o santuário da Speed. Isso é pra proteger o Sandro, então, né? Abençoado. Abençoado por Desna. Zandaluri. Ahn... Eu vou ter que caminhar porque, né? Fiquei aqui atrás. Tá todo mundo na minha line of sight. Então eu ando. E eu consigo dar um ataque. Tem um cara machucado aí, já, que vão a martelada do... Do espectro. Tá. Eu vou... Bater nele. Então você já chega aí com arco na mão. Sabe policial com uma arma, assim, de fogo? Você andando com essa parede, vira... Já aponta o arco e já atira. Você precisa bater em outro, porque aí minha massa tá automaticamente depois, né? Eu posso bater no do lado, então. Beleza. Os seus ataques cê mata... Cê mata... Cê mata quatro, eu acho assim. Não, mas eu só tive um ataque. Alandou. Dá o dano da cerejeira. É um D6, né? É um D6. É um D6. Então. Cê atira aí uma flecha e acerta no ombro do Bugbear e vem aquela flor de cerejeira cortando um pouco o ombro dele. Dá uma depilada no ombro dele. Dá uma depilada. Caiu no fundo de pelucho do Bugbear no chão. Cortou um filho. E ele tá lá com uma flechada no ombro, bem machucado. Bugbear é número o... Já ficou com o cavaco de Bugbear. Número 8. Deixa eu ver o que ele faz. Ele passa por aqui também, ó. Ele vem aqui e atravessa essa posição, essa ponte. Bugbear número 5. Ele vem até aqui, caçando o movimento dele. E tenta atirar uma Javerin em você, Zandaluri. Pega a Javerin assim e... Tenta te fisgar com ela. Beleza. Desculpa, Zandaluri. Tô tentando segurar a porrada aqui, mas... Tipo, ela passa assim, do lado da sua cabeça, né? Você dá uma... Uma... Viradinha pra trás, assim, ó. Passa reto. Mas foi perto, assim, tá? Tem... Tem a... É verdade. Tem o pano de deflection. Ia pegar na sua cabeça, mas... Surgiu uma barreira em volta dela, defletiu o negócio. Fui pra parede, longe, assim. E a barreira em volta de você deu uma rachadinha. Teve umas rachaduras. Eu diminui o deflection aqui, pode deixar. É. Beleza. Esse bugbear aqui... Bem, ele tá aqui perto, ele consegue andar e atacar. Então, ele anda até aqui e ataca o Sandro. Ele vem até aqui e morre em Star. Iaaah! Você vai... Ele vai acertar? Não sei, você vai dar parry? Ou não? Não. Beleza. Ele te bate... Dá uma rachadinha de novo naquela barreira mágica, sabe? Ele não te acerta. Perdeu dois de bônus ala já. Bem, vês o chefe deles. Peraí. O parry conta? Para? O ataque que eu dei parry conta na barreira? Porque senão eu já perdi três. Sim, perdeu três. É atacar. É, se você foi atacar, isso. Ele atacou. Bem... O carinha, ele anda até aqui. Basicamente. Aquele bugbear grande, bem maior que os outros, né? Tem uma imagem dele aí. Esse aqui. Com o arco e orelhas, né? De... O monstro ele manda na tela aí, se você está com ele aberto aí. Tá aqui. Ele olha pra... Tem um humano e um elfo. Minhas duas comidas favoritas! Minha mãe mandou eu escolher... Um Sandro e dois Zandaluri. Eita. Ai, Zandaluri. Então ele chega em você e dá um tiro com o arco dele. Beleza. Beleza. Eu tentei de novo. Quanto da sua C atualmente? 24. Cara... Ele acerta você assim... PUSH! Você vê arrebentando essa barreira. Você tem uma rachadura dela. PUSH! Como se fosse uma vidaça quebrando. Sabe? Uma bolinha passando. Arrebenta essa proteção e acerta você. Ele te causou 14 de dano com a fechada. PUSH! Pegou no seu ombro. Deu um daninho. Out! O Guiberon morreu. Rolou o turno. Vayner de sua vez. Nossa! Quanta coisa! Que isso! Virou o foco! Ok. Eu continuo andando até aqui. E... E... Ataco... O... Bunny Bear 3. Beleza. Você vai andando até aí. Sacando a sua catanama do caminho. Tchuf! Faz um corte limpo nele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa usar. Hum... Não sei o que foi... Mais... Favor... Hum... É isso. E um ataque. Beleza. E se você decapita o Bugbear? Um corte limpo assim. Cai o corpo de um lado e a cabeça do outro. Eita. Beleza. Ah... Sandro. O gelo conta como... Terreno ruim? Não. Esse gelo não conta. Então eu posso dar meu posicionamento, né? Isso, isso. Eu posso atacar... Nas jegonais? Os quadrados da jegonais? Pode. Pode. Então eu me movimento pra cá... E ataco o... Pera aí que eu não consigo enxergar o... O nome do Bugbear por causa do... Bugbear 7. Beleza. Então você dá um passo pra trás e... Desce o cemitar nele. Pode rolar o ataque. Beleza. E você acerta um golpe nele e... Derruba ele. Ok, dá uma segurada em quem tá chegando perto das Andalus do Spectro. Spectro? Bom, o bicho que tava com a minha arma morreu, né? Ou não? Morreu. Tá. Só lembrar qual que é a ação que eu uso pra... Eu acho que não. Eu acho que era o 4. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Tá. Então um bom arma ataca automaticamente? Só atacar. Ok, foi, foi. E a marretagem espiritual derrubou o Bugbear. Na cara eu falei. Beleza. Deixa eu ver aqui. Como é que é pro... Se eu posso mudar já ou se tem que ser depois? Mandalore, você tá com onde tá? 14. Bom, eu acho que como ela atacou ela eu não poderia trocar. Vou deixar assim. Ah, é. E aí você cura 5, Mariana. Porque eu tenho que tomar 5 de dano aqui. Ai, meu ombro. Seu ombro dá uma doidinha assim. Foi mal atrapalhar o ataque aí. É só porque eu esqueci de falar. Eu teria que recuperar um Panache? Porque eu matei o Bugbear? Você matou ele? Sim. Mas ele ainda é muito fraco? Não, é verdade. Não conta. Ele é fraquinho, é verdade. Ele é fraquinho. Aham. Os fraquinhos não... Não ajudam. Eu tinha lido isso, só que eu não sabia se ele... Ele contava ou não pra poder aumentar o Panache. Eles não contam. O grandão conta, eles não contam. Beleza. Eu vou andar até aqui e de repente eu vou... Espíritos guerreiros vão começar a surgir e envolver todo mundo, todos os aliados a 30 pés de mim. E... Obrigado. Todos vocês ganham mais um bônus de moral em ataque e dano. Então vocês... Sabe o Goku? Quando o encodado do Gohan enfrenta no céu? É mais ou menos a mesma coisa. Aparece os espíritos em volta de vocês. Segurando as espadas de vocês. Segurando os arcos de vocês ajudando vocês a atacarem. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Qual é o nome disso? Qual é a sua habilidade? Battle Spirit. É uma magia ou uma hex? É uma... É uma habilidade do espírito. Ah, que legal. Spirit Ability. É a Spirit Ability da... Da batalha. Legal, legal. Eu já peguei o nível de pegar o Wandering... A Spirit Ability do Wandering Spirit que eu pego. E isso faz o que exatamente de novo? É bônus dele? Moral. Moral em ataque e dano. Moral não entra bem. Todos os meus aliados... Todos os meus aliados a 30 pés de mim. Eu posso usar essa habilidade por 3 mais meu carisma rodadas por dia. Bem... Esse Bugbear aqui dá uma... Esse Bugbear que você acabou de movimentar, ele estava na minha... Não. Negócio de... Perigo ou não ali? Não, não. Ah. Ele não pode ajuste também, não faz muita diferença. Ele dá um passo pra cá... E te ataca com a Morning Star. O que você faz? Agora eu dou Perry. Beleza, rola o Perry. Peraí. Ataca. Cimitarra. E você segurou a massa dele com a sua cimitarra. Puff. Mas não... O Bugbear... Ah, tem que chamar a Astro de volta. Ela caiu. Peraí. Ah. Oi. Te chamei. E aí? O Bugbear 7 morreu. O Bugbear 3 morreu. Iori, sua vez. Você está fugindo por 10 nesse momento. Tá. Tipo, eu quero fazer o Vaynerd vencer a aposta. Se ele quiser. Eu vou tentar... Eu venho pra cá. Dou um slide pro lado do Vaynerd e falo... Vaynerd, vem comigo! E tento dar um Dimensional Dwarf pra cá. Eita porra. Quero colocar o Vaynerd aqui. Tô indo atacar os dois. Você vai, Vaynerd? Eu vou. Beleza. Iori. O Iori teleportou pra cá. Pegou no Vaynerd e ele teleportou de volta. Colocou ele aí. Iori não ajuda não, cara. Eu tô atacando isso aqui sozinho. Uma vez. Rouba a frag ainda por cima. Bem. Steve, seu turno. Zandaluri, como é que você tá dos machucados aí? Ela vai ficar bem. Eu não. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Eu não. Maria Antônio, uma coisa eu não ouço falar. É... Não, oi. Ah, tá. Tô aqui. Não, então. Quem tá mais quebrado? O Spectro ou a Zandaluri? Por enquanto ela. Mas, eventualmente, o dela vai vir pra mim. Ah, ok. Se quiser ir bater, fica à vontade. Se quiser usar magia, eu tô bem ainda. Só um corte no ombro que o Spectro tá lentamente absorvendo. Obrigado, Spectro. Tenso. De nada. Oh, então vamos fazer o seguinte. Cadê o Bugbear grande, mal, de grotesco e mal? Tá aqui, ó. Um arco apontado pra vocês. Hmm, acho que tá muito longe. Acho que meu Hold Person não pega ele. Hold Person? Não sei. Vamos ver o alcance dessa birosca. A Hold Person vai funcionar. Medium range. Ah, pega sim. Ah, pega sim. Uh, é longe. É um 100 feetzinho. Ah, diz que pega em criaturas humanoides, né? Então. Ele é. Ele é humanoide ainda. Não, só pra saber. Eu me perco nessas diferenças. Eu normalmente descubro tarde demais. Então, beleza. Então, beleza. Hold Person nesse viado aí. Beleza. Qual aqui é a DC? Ahn... DC 19. Beleza. Você começa a pronunciar palavras aí em especial, e fala estátua! E ele pega uma flecha, coloca no ar, vai mirar em você e assim... E ele para no ar. Uma flecha empunhada assim pra tirar. Zando da luz! Aêêê! Deixa eu ver aqui. Putz! Só esse daqui que tá na minha linha de tiro direto, né? Os outros... Tem um sozinho aqui em cima. Melhor não acertar a gente Eu vou... Qual foi o que atirou em mim? Tá morto já? Foi que você fica paralisado ali atualmente Fica paralisado Bom, eu vou atirar no que tá ali em cima, nesse daqui Se sobrar flecha, eu atiro uma nesse daqui de baixo, no Bugbear 5 Beleza, manda flechada aí Então, com duas flechas você mata lá de cima, basicamente, dá duas tochadas Tipo, de fonteira Ah, tem mais um ataque Você tem mais um tiro, mais um tiro, verdade Beleza, isso é... Talvez ela foi meio baixo o dano, né? Tem as cerejeiras ainda, peraí Tem, tem dois DCs de cerejeiras, mas eu acertei o 16 Ela deu crítico no último ataque Mas o último não conta, pai Ah tá Ah, tá Dá uma cerejeira aí, 2 DCs de cerejeira Rapaz! Uau! 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 Zandaluri 2 Zandaluri 2 Zandaluri 2 Zandaluri 3, eu não lembro muito o que tava Então, você deu duas flechadas ali em cima Tchuf, tchuf, derrubou ele E aqui embaixo, duas flechadas Tchuf, tchuf Elas passaram assim, rente do lado dele Assim, uma de cadar na bochecha Uma cerejeira em volta, vem cortando tudo no caminho Cortou as orelhas dele, ele caiu no chão Totalmente morto Bugbear 8, morreu Que sinal lamentável Bugbear 5, morreu Bugbear 2, ele ataca o Vaynerch Uau! Morningstar! Vaynerch, você dá um passinho pro lado, ele acerta o chão Vem do líder deles, eu posso falar de novo, vai ser desparaliso, vamos ver Não, continua lá, uma estata Parado no chão com a flecha empunhada pra tirar Vaynerch, sua vez Alguém faz o favor de trocar essa flecha por uma galinha de plástico, por favor, vai ser tão engraçado Eu vou usar o meu Sacred Weapon Vou colocar aqui em add na espada Ó, sua espada fica mais afiada Tchiiiih, lembra da nossa criada Nunca dá certo Mais Ah, deixa eu ver aqui Beleza Lembrando que ainda tá 3x1, tá? Ohhhhhhh E... A mesma coisa que as Andalori, eu bato, se sobrar vai pro próximo Eu começo pelo 6 Beleza Não, vai pro próximo não 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 Crítico 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 Afirmou Nooooooo Tá tolo Beleza Isso ainda é capita Mas no bugbear com a sua katana no primeiro ataque, foi certeiro assim Puxou Bugbear com o lado E cai atrás dele nesse buraco aqui, sabe? E a outra espadada, você continua cortando assim Puff Só dá mais 21 de dano E derruba ele também Mais 6 de light Deu um soquinho ainda depois Aquele... No ar Nossa, eu preciso de todos de dano pra matar o bugbear BOA Olha o overkill Ele tem 16 de vida, na verdade É um overkill enorme É que você falou 21, Caio Dá onde que é 21? 21 é o seu ataque Então Matou um com 18 Mais 3 21 E o segundo ataque 21 Mais 6 7 Não, eu não sabia que 16 tinha acertado o segundo Acertou, acertou Isso não tem que ser A gente Isso é um bicho Isso é um bicho 2, 3 Sua vez, Sandro Veinard Player of the game O Yori O Yori tá roubando, tá? O Yori não tá roubando Ele tá garantindo sua vitória A minha? A minha Aqui eu já fiz as contas Porque deu 25 peças Peço Aham E eu dou um ataque direto no Fukuran Não tem mais nada pra fazer Vai lá Sony Dá o primeiro dano pro Vaynerd fechar no próximo turn Aaaaah A Spivy grita O GRANDAL VALE 5 how you stole OE Detroita has been planted Billy Ephesimo Nome do episódio heih Detreta has been planted É no extra Espectrum mata ele Ou o GRANDAL VALEVIT� 5 Eu não sei ainda Espectrum mata pro amor Deixa eu ver Qual é o bicho que tomou de dano ali Espectrum mata, viu, por favor? Vi Viu agora, o que que eu vou fazer pra um prime... Antes de mais nada, primeiramente fora da Temer, Segundamente Zandaluric por assim Zandaluric por assim Seu ombro caiu de verde, Zandaluric volta do meu ombro do Espectrum Vou chegar mais pertinho aqui Bom, a minha... Ah, não, pera aí, deixa eu ficar pra trás Que aí eu movo meu martelo, que eu não consigo mover Movo meu martelo batendo Então o martelo vai voando lá e vai chegar Batendo na cabeça dele Mata, não deixa pro Vaynerch matar não Caralho, 32, que over Boa, tinha isso aqui, cara Não, sem isso de dano Morreu não Não foi nada Ahn... E eu vou... Se tivesse um pouquinho mais perto Ah, não, dá pra vir aqui Vou dar um prazer justo pra cá E... Eu vou... Dá um evil eye nele pra tirar saves dele Beleza, hein Então você começa a olhar feio pra ele Assim... Ele foi olhando pra você Assim, paralisado Falando... Que pariu, esse cara tá me olhando aí Aí ele vai se sentir um pouco perturbado Aí eu tento andar em saves Menos quatro, né? Caralho, muita coisa Boogie Bear 6 Morreu Iori Se ele não passou nesse save Ele vai ter por muito tempo Ahn... Um personagem consegue ocupar a arma... A arma do Stefan ou... Ou não? Não, a arma eu não faço A arma tá só lá... Tá A minha arma... Essa arma eu não flanquei Ela não faz nada Qual que era o DC do Evil Eye, Stefan? Ahn... Atualmente... O DC está em... 20 Eu passei 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 Beleza Ahn... Sim Por um turner Vem nerd, vem! Eu teleporto ele pra cá Pra flanquear com o Sandro Esquiri Oh meu Deus do céu Ai minha desna Tá Ahn... O Vayne tá fora da minha área Então você não vai ter o meu... O bônus de defesa O bônus do Battle Spirit lá Não, a defesa ele tem A defesa precisa estar perto Só que o Battle Spirit precisa estar 30 feet de mim Ahn... Quanto que é o seu bônus? Mais dois? Mais dois em ataque dano Eu boto ele aqui então Eu acredito em você... Eu acredito em você matando o Fucran Agora ele tá com o seu bônus Bem... Como ele caiu no turno dela Eu vou passar pra Zandaluri primeiro Beleza? Zandaluri Vá lá Mas a Spive movimentou Mariano? É mutada Ah tá Gente, deixei mutada aqui É... É... Eu dei um passo de ajuste e vou fazer um forcar A Spive acho que atacou A Spive atacou? A Spive atacou? No outro bicho Calca 9 de dano Ai... Muito ataque de fadinha Zandaluri, sua vez Então, eu dou o passo de ajuste de novo Mas o problema é que tem um monte de gente no meio do meu caminho Eu vou atirar de qualquer forma Eu vou atirar de qualquer forma Mas vamos lá Eu acho que ele tá paralisado E a Zandaluri vai ganhar Ah, posso Vai Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai A nota 5 Vai 5 Mas a Cereza ganhou Jandaluri não conta na bola Ele já tava dos vantagens Mais um ataque Do Haste Ah... Já tá com as penalidades do cover? Paralisado... Ah... Ele tem quantas penalidades mesmo? Ele tem... Eu acho que ele perde a destreza Ele perde a destreza Olha, eu rolei tipo 3, 4 4, 3, 4 Foi tipo assim Foi meio ruim os roles mesmo Deixa eu pegar Eu não lembro como que o Capedale é paralisado É paralisado É... Ele tem destreza e força efetiva de 0 Ele está helpless Pode fazer ação mental Então ele tem menos 5 por causa da destreza pelo menos É... Tipo... Ele tem tipo... Tira o bônus de destreza dele E depois vira menos 5 É... Tá bem zoado a CA dele Tipo se ele tem a 12 Ele perde 6 de CA Beleza Ele tá com CA bem zoada Você aciona todos os ataques menos o 14 ele Jandaluri Que virou 10 por conta da... Do cover Do cover Do cover né É que tem o bônus do Estevano Não sei se ela tá contando já Tem mais 2 Estevano Tem mais 2 Estevano Ah... E tem o Rache Também não sei se tá aí Então acertou Acertou Beleza More killings Tem sakura ainda faltando 4 sakura 4 d6 aí Ah... Faz o desvício Beleza É isso É isso 10... Então cara A Zandaluri Viu uma metalhadora Ele vai tirando muito rapidamente, vai acertando ele paralisado, pegando uma na barriga, uma no peito, uma no ombro, e a última, assim, ela mira bem, entre os olhos. E vai dar atrás com o pôr de cerejeira em volta, cortando ele, raspando ele. E ele cai. Eu dou uma facadinha da West Beach, hein? Inconsciente pra trás. Eu acho que a próxima sai minha, não sua. É verdade. Vocês vão chutar o corpo no chão pra ver que ninguém... Que chutar o corpo no chão mais forte ganha, hein? Olha, por mais que isso só... Vocês estejam falando, eu devo dizer que it's still only count as one. Eu aceito pela citação, mas não pela regra. Vamos lá, vamos lá. Como é que eu dou? É só dar o melee normal aqui, né? Eu tenho nível de monge. Ei, eu fiz o negócio errado, foi mal. Beleza. Ai, nossa, vocês dois são ridículos, eu odeio vocês. Bem, os bugbears normais aí não tem nada de interessante de loot. Apenas armas ferrujadas, coisas velhas, que não valem nada. O bugbear-chefe tem algumas coisas. Carai, que loot que tem ali. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu passar as coisas do bugbear-chefe primeiro. Dele. Mariana, quantos dão você tem ainda? Quatro. Então vai ficar com esse quatro, porque eu não tomo esse dano. Beleza. Porque é só cinco pra mais. Ó, o bugbear-chefe, ele tinha uma Morningstar Masterwork, um mais um Kung Fu Shong Bomb, um Mighty mais quatro, e uma Chainmail mais um. Tá bem equipado, com armas mágicas. Todas de humanos, sabe? A gente roubou de humanos todos esses equipamentos aí. Eles têm uns simples de algumas estadas humanas embaixo, sabe? Feito em Caos Guard, sabe? Made in China. Made in China. E o grande loot deles aí, esse grande cofre onde eles guardavam as coisas dele, tem bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, tem 10 cargo units, que juntas valem 10 mil GP, mil GP cada uma. Tem um tesouro aí. Peraí, Caio, o que que tem aí? Eu tava no tom dos bugbear-chefe. Tem 10 cargo units, cada uma valem 1, basicamente. Coisa de caravana. E tesouro. 10 cargo? 10 cargo units de tesouro, cada uma valem 1. Ok. Isso é coisa que eles roubaram nas caravanas, então, tipo, vale bastante, mas vai ter outra coisa também. Eu acho... Se a gente quiser levar esses tesourinhos, vai ter que deixar comida. A gente pode fazer um festival. Fora isso, vocês encontram um machado, um machado, um machado mais um flame, aí no meio das coisas. Nossa. E também tinha uma... Caio, uma pergunta importante, por que diabos ele não tava usando isso, então? Ao invés do Masterworkman Star. Porque ele não sabia que era mágico, você sabe. Mas pega fogo. Não tá pegando fogo, só quando alguém fala fogo, ele pega fogo. Ataque. Aaaaaaah. Tem que falar que ele pega fogo, ele não pega fogo, logicamente. Fora isso, tinha umas... Duas Peer of Power. Uma de nível 1 e uma de nível 2. Tudo de pessoas que eles roubaram. Tudo de caravanas que passaram por aí. Então tiveram a sorte que vocês tinham. É boa pro... Pro Vaynerd's Peer of Power. Ué. Pra você, pro Iori, não? Também, mas é que tipo, você, acho que... Normalmente o Warpreach gasta mais magia, mais fácil. Ah, você usa uma safe action. Eu posso usar o Warpower como safe action? Não, tipo, você... Você não precisa... Você pode gastar entre combate, sabe. No combate você gasta magia, acabou o combate, você pode gastar o Warpower e recuperar a magia, caso você... Porque às vezes você tem, prepara, tipo, um shield. A gente tem mais um combate, você gasta, tipo, um... Não, era um skin, alguma coisa. Você gasta. Aqui, o meu Ford. O meu Ford Preach tem shield. Ah, eu só tô com magia de ataque, normalmente. Tá. Ah, mas se não quiser também, é interessante pra nós também. É bom pra quem... É, na verdade, eu não sei se pro Iori funciona, porque... Porque, por causa da me... Acho que ela só funciona pra quem prepara magia, acho que a mecânica do... Mas o Iori não é, não é um. Eu sou o Izzy. Ele é um mago com um Arcanist. Ah, tá, então. É, porque você ficar dando slide, achar que você é Arcanist. Ah, eu só tenho Arcanist. Ah, eu só tenho Arcanist. Eu vou começar a... Qual é uma sepultura pros ossos, né? Beleza. Mataram a gente pra caralho. Vocês têm vários ossos de humanoides. A maioria é uma humana, mas deve ter elfo, deve ter anão, deve ter Halfling no meio. Tem ossos de cavalo aí também, tem todo mundo que eles mataram. E trouxeram aqui. Algum deles deixaram... Pra morrer, muitos deles pra cá. Bom, ele tinha um colar de orelha de elfo, velho. Tinha, ele tinha. Bem preservada, inclusive. A gente pode jogar essa... Será que seria interessante jogar esse colar no fogo? Tipo... Tipo, destruir esse... Esse fetiche bizarro dele aí. Pode ser, mas eventualmente... A não ser que a Zandalur queira me corrigir, eu acho que... Predadores vão vir pra cá e acabar com o que sobrou dos corpos. Sim. Eu não... Não. Isso aí não tem problema. Tô falando pra destruir o colar dele. Dos prontos. Eu acho que talvez seja uma pequena vingança pros elfos que... Dá o colar pra Xalelu, ela vai gostar. Spiv, não faz isso. Ela vai ficar sentindo. A gente passa voando, segura o negócio da mão dela e tiro. Tipo, eu olho pra ela assim, tipo... Peraí, mas dessa não é uma deusa boa? Mas é caótica. Tem seus momentos. Ué? Ela vai gostar de saber que um cara que tinha um colar de orelhas de elfo morreu hoje, não vai? Mas a gente leva a cabeça dele. Ela vai gostar de saber que ela odeia as pessoas certas. Você gostaria que a gente chegasse pra você, tipo... Olha, esse cara matou um monte de azata. A gente ficou um monte de azinha, de fada. Pra você? Ai, eu teria que enfiar a minha Star Knife no seu olho, mas... Então eu acho que você entendeu o princípio. E eu jogo o colar no fogo. E o colar queima, e você vê as orelhinhas queimando. Eu dou uma coçada nas minhas, assim, tipo... Enquanto elas queimam. E eu digo... E enquanto o Vaynerd vai lá cavando o negócio, eu queimo o negócio. Se eu falo pros espíritos descansarem em paz, e que suas mortes foram vingadas, e... Tudo mais. Olha, eu estou aqui. Esse bicho maldito ameaçou minha mãe. Droga, me faltou até o nome, porque eu esqueço o nome da Elf falar. A Xalelu? A Xalelu, A Xalelu que é a cabeça de um bicho. Por que não levar a dele? Ah, com certeza, foi o que eu falei. Tipo, em vez de levar o colar... Né, Espírito? A gente leva a cabeça dele. Lêêêêê, eu tenho a cimitarra na mão. Eu posso cortar a cabeça dele? Pode. Então eu corto e levo pra Xalelu. Beleza, então depois vocês terminaram de encerrar os ossos que se escavaram aí, colocaram uma pedra tumual em cima, vocês voltam aqui para entrar na caverna e vocês veem a Xalelu Acho que eu esqueci, gente, peraí, vocês veem a Xalelu com um pequeno montinho com uns 10 corpos de bugbear na frente dela Eita Acho que ela venceu a aposta Vocês demoraram Xalelu ganhou a aposta Eu acho que ela ganhou a aposta Eu volto sorrindo para frente dela Você é realmente foda, irmã Fri Santana não chegar por trás para pegar vocês, mas eles estavam aqui de parada Caiu um a um Você é realmente uma grande herói Eu só quero dizer que o meu valia 5 Eu passo o meu Thug Life Baixa os óculos escuros na zona da unha Baixa os óculos escuros na unha o caminho direção ao horizonte E a Xalelu vira para o olho Por que eu não sabia dessa regra? Eu acho que a Xalelu inventou na hora Não, claro que não, essa é tipo uma regra da vida, Yuri Ah, ok Ah, agora vai fazer outro sentido Todos concordamos que a Xalelu ganhou a aposta, certo? E alguém vai dizer que não? Pois é, eu quero manter meu peito e minha cabeça intacta sem uma flecha Mas todos sabemos que ela ganhou, certo? Bom Aí eu jogo a cabeça para ela A Xalelu pega a cabeça assim E enfia uma flecha no olho Mas eu acho que o ponto já tinha ido para Zandaluri antes Eu acho que o ponto já tinha ido para Zandaluri antes dela enfiar a flecha no olho Só uma pergunta importante para Zandaluri É normal que as criaturas estarem? Perguntou para a Xalelu? Não, para a Xalelu, desculpa Tá Olha Ela fala para vocês Eu nunca subi tão ao norte assim Nunca me encontrei com esse tipo de criatura nessa região Mas eles têm um emprego bastante grosso E também porque existe bem as temperaturas frididas aqui nessa região Então eu acredito que eles costumam se dar bem nessa posição Eles estão em uma parte do mundo isolada Onde passa pouca gente Mas quem passar é algo deles fácil Pois dificilmente uma caravana teria poder para combate-los como a nossa teve Nós somos uma caravana bastante preparada Imagine se a caravana fosse apenas os comerciantes, os viajantes Eles não teriam a menor chance Falando em caravana, vamos voltar para lá E vocês voltam para a caravana E vocês voltam para a caravana E vocês veem as pessoas já se preparando para partir Sabe, a caravana está pronta para continuar Vocês chegam, a Koya vem, tá Vocês Então, meus filhinhos, como foi? Como foi? A Xalelu gave-me uma aposta É, na verdade, a Koya ganhou, né Foi a Koya que apostou na A Koya apostou na É verdade É verdade Eu entrego dinheiro para a Koya Mas isso é só porque é a Koya A Koya, você por acaso previu isso antes? Mas é claro, eu usei o Herodeck para saber quem venceria Ela roubou Tá vendo essa velha aqui? Ela é a ladra original dessa porcaria toda Vocês acham que vocês estão roubando? Vocês não sabem de nada Tenta jogar carta com a Koya para você ver Ela tira a carta, menino De umas abas de vestido que você nem sabia que existia Não, não, Yuri, não fala assim da Koya Respeita ela Mas é verdade Sinceramente, eu acho que a Koya deve ver isso como elogio Zappi, tá tirando todo lugar, o Zappi, tá na cara Zappi, depois dessa eu vou dormir E a caravana parte Gente, vocês chegam nesse dia ainda, mais ou menos Isso foi de tudo de manhã, gente Foi, sei lá, vocês acordaram umas 6 da manhã com o sol começando a sair E umas 10 da manhã só saí no local já Vocês carregaram o tesouro aí ou não Não sei como vocês estão aí para a gente ver Estou carregando o tesouro lá Mas vocês chegam Nesse rio aqui, tá vendo? Tipo, eles vão andando, vão andando e chegam nesse grande rio aí Vou pegar aqui a descrição Ok Cadê? Cadê? A caravana avança até atingir as margens sul Porque essa caravana com, sei lá, uns 9 carros, não sei o que você tem agora de cabeça Vai fazer para atravessar um rio grande, bastante largo e tal Então, até que horas foi o jogo hoje? Só atravessar o rio Beleza Paramos Enfim, venha até vocês e fala Existe nessa região um local conhecido para atravessar o rio É uma passagem conhecida como Calopop Passagem Passagem Calopop Temos que encontrá-la Vamos dar uma investigada em volta da área para ver se nós encontramos Para isso, vocês falam de security da caravana É security mesmo? Deixa eu ver se faz security Eu acho que não é security Não, é security mesmo Podem enrolar security Vê se vocês acham esse negócio Boa Boa Então, uma hora depois Podia ter sido 20, né Mas uma hora depois de vocês andarem Em volta vocês encontram uma região do lago Do rio Que é bem mais estreita, sabe Uma região que parece uma O rio fica bem mais estreito e raso É possível de passar a caravana ali É um pouco difícil ainda, mas é possível Fael, rola a porcentagem para mim, por favor Eu só queria dizer que meu nome não é bem na reditada Beleza, então nessa hora que você passou não teve encontro aleatório Porque esse livro aqui tem que falar aleatório a cada hora Não a cada dia Bem, vocês gastaram uma hora para encontrar essa passagem Agora que vocês encontraram, vocês vão gastar mais uma hora para atravessar essa passagem Se vocês quiserem usar alguma coisa, alguma magia, alguma habilidade para ajudar a passar É, momento Eu não tenho habilidade nenhuma para esse tipo de coisa Eu só sirvo para combate Vai lá dar perro e ir na árvore, vai Mas e os blocos de gelo eu vou defendendo com o escudo Eu não sei se eu tenho nada para isso, acho Deixa eu ver Não Acho que nada Hache não vai ajudar Eu não sei se faz alguma diferença, mas como a gente tem que atravessar um local onde passa muito bloco de gelo Você poderia dar uma bola de fogo para poder segurar o gelo que vier Se for possível derreter esse gelo É capaz de eu explodir o gelo Também Mas vai isso aqui Isso não ajudaria a caravana passar, tem que ser alguma coisa nos carros, sabe? Você não tem que ajudar os carros a passarem Posso tentar acelerar assim Hache não funciona Hache não funciona nos carros, então Hache não funciona nos carros, então Hache não ajuda muito, o Hache é bem... dura alguns turnos, sabe? Ah então Pois é Acho que ninguém tem habilidade para isso não É Tipo, desse nível, no nível que a gente está, acho que ninguém não tem nada O que é o problema? Tá com fé? A caravana tem que cruzar o rio, basicamente Mais rápido, só isso E Hache não funciona Se tivesse alguma coisa que, por exemplo, sei lá Diminuísse o... O Fly funcionaria? Você vai dar a fly em uma pessoa Ah, e quando vocês estão aí... Enquanto vocês estão aí discutindo na parede do Foxlaw, aniversário dele hoje, Foxlaw, parabéns aí Parabéns aí, feliz aniversário Parabéns aí, feliz aniversário Ah, feliz aniversário Ah, então Eu te conheço, mas parabéns Ah... Saúde Obrigada Bem... Cara, eu não sei Eu não sei Eu vou tentar conjurar uns espectrodactyls para ver se eles dão apoio na caravana, mas... Olha, teria que saber como o Levitate, como caminhar sobre as águas, esse tipo de coisa... Golfeos, cara Golfeos aquáticos Gente, peraí, aniversário do Foxlaw, a gente já deu parabéns pra ele É, é... Aniversário do Foxlaw É... Parabéns, Foxlaw Tchau Eu sinto muito que você esteja nesse momento da sua vida, assistindo a gente no seu aniversário É... E eu desejo, cara, eu desejo que ano que vem você possa estar melhor 폭 Planning Tá jogando com a gente V eterno Aniversário Aniversário do Foxlaw Aniversário do Foxlaw Aniversário do Foxlaw Eu não sei se, terem jogado com a gente, é melhor não, cara Às vezes... enjoying a Harley E eu tô como elfo Ranja. Ah, é, acontece. Agora já foi, agora já foi. Então, né? Tô tava de xalelu no último episódio. Bem, como não tem ninguém aí com mobilidade, é só rolar o security pra atravessar a caravana. Ai, fudeu, né? A Coria não tem nada, ninguém tem nada, não? Não. Não. Então vou rolar o security aqui, pode deixar. Beleza. Conseguiram passar ainda. Então, depois, esse local é o local mais fácil de passar o rio. Se vocês não conseguirem achar esse local, vocês tavam podido. Basicamente, o rol anterior é o mais importante que esse. Então, depois de muito esforço, vai atravessando um carro por vez, sabe? Vocês tiram os cavalos, os cavalos vão passando, tipo, naquela... Sendo o rei do gado, quando os cavalos passam pra água, sabe? Aham. No começo lá, os cavalos passam, aí vocês passam o carro empurrando... Sendo tudo do carro, descarregam o carro, passam o carro, depois vocês levam as coisas. Às vezes, vai, tipo... Vai uma hora, pra gravando a atravessar o carro inteiro. Iori, rola o mesmo porcentagem pra mim. Uma hora é pouco. Tipo, o Levitate ainda tem, mas... Não sei se eu já ia dar muito. É, eu ia dar bônus. Beleza. Foi tranquilo também, não aconteceu nada nessa uma hora que vocês estavam aí, levando as coisas. E a caravana cruza o rio Tarrascan, o maior rio aqui dessa região. É, eu quero que você comece a pronunciar o nome do rio. Eu quero que você vá falar nosso aqui. É porque ele foi feito por um Tarrascan. Esse caminho aqui. Um Tarrascan andou por aqui e fez o rio. É o desenho das lendas esquimós. Uf, tá falando isso pra vocês agora. Não sei. Eu tô inventando isso agora. Bem, já estamos 11h30, acabamos de cruzar o rio. Acho que podemos parar por aqui. Beleza? Beleza. Bem, muito obrigado pra quem nos assistiu. Obrigado ao FoxLawc, aniversário dele hoje, ao Khan44, ao Antrax. Acho que a gente devia cantar parabéns pro FoxLawc. Eu acho, eu acho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parabéns pra você, na nossa data querida. Parabéns pra você, na nossa data querida. Parabéns pra você, na nossa data querida. Derrama o senhor, derrama o senhor, derrama o senhor, derrama o senhor. Podia fazer um com que se é ameico, né? Daqui a gente jogou de ameico, né? Por favor, não. Por favor. Bem, ah... É com o Sandro o quê? Terminando de cumprimentar aqui as pessoas. Ah, o Belial tava aqui também. Ah, subindo aqui, subindo aqui. Ah, o Max Cadmus, quem é o Max Cadmus? Tava vendo a gente aqui também. Excelente pergunta. Ah, o... Eu acho que ele tá aí só pra pegar a tela. E tem mais um pessoal aqui que eu não consigo ver o nome porque saiu, mas tem mais uma galera aqui no Twitch. O Lucas Lins, que tá aqui também no YouTube. Então, a Mycela tá no Superior 27. Tinha o Gabriel. Tinha o Chubrimes, que tava aqui também. A Mariney, que tava aqui também. Tinha o Cleverson, que apareceu aqui também. O Danilo. Bem, valeu, pessoal. Muito obrigado. E continuamos nas próximas semanas. Muito obrigado. Valeu aí. Boa noite, Paulo. Tchau, gente. Falou, Paulo Fernando. Valeu aí. Valeu, Fernando. Boa noite. Falou. Boa noite. Valeu aí. Falou, boa noite, gente.